Música Muito boa tarde, muito boa tarde a todos! Que estão ligados conosco na Neosports Rádio, a gente hoje vai acompanhar, gostando de ter o prazer de acompanhar as emoções do campeonato brasileiro, disputando hoje a ponta de cima da tabela, o Inter querendo se distanciar mais ainda em busca do sonho do tetracampeonato, foi campeão nos anos 70 de forma invicta e agora depois de 41 anos tenta buscar o seu terceiro, seu quarto título, mas a sua frente tem a segunda melhor campanha do segundo turno, um time que vem crescendo muito, que teve um grande investimento, é um time que tem história e tenta fazer aí mais uma belíssima página na primeira divisão que é o Bragantino atualmente, o Red Bull Bragantino, que veio hoje desafiar o Inter aqui no Estádio Beira Rio. O meu chão é o Pedro Elias, hoje comigo nos comentários, no plantão e na reportagem estaria o Jonathan Machado, nossos patrocínios, claro, como vocês sabem, sempre as nossas transmissões são para tax service, telecomunicações e informática, soluções centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo League 30619797. Boleiro Treinado, siga no Instagram, arroba Boleiro Treinado, entre em forma e vira um boleiro e aclara a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock. Então vamos começar acionando o Jonathan Pedro, boa tarde Jonathan, está muito bom estar aqui contigo nessa transmissão e já traz para a gente na tua primeira intervenção os jogadores, os heróis que vão entrar em campo hoje pelo time do Inter. Pedro, o Internacional que vem com o Marcelo Lomba, número 12, Rodinei, número 22, 14 é o Lucas Ribeiro, 15 Vitor Cuesta e o 20 Moisés, essa parte defensiva do Inter. 13, Rodrigo Dourado, 8, Edenilson, 88, Patrick, 45, Praxedes, 47, Caio Vidal, 11, Yuri Alberto, do técnico Abel Braga. O Inter mesmo, o mesmo praticamente da partida passada que enfrentou o Grêmio, só com o auxílio agora de Caio Vidal de volta ao time, Pedro. Tá aí então, esse foi o Jonathan, trazendo para a gente a escalação do time do Inter, então Jonathan aproveita e passa para a gente também os touros vermelhos de Bragança, traz para a gente como vem o time do Bragantino do técnico Maurício Barbieri. Bom, o Red Bull Bragantino que vem com 40, Clayton, número 17 é o Everton, com um W, número 13 é o Léo Ortiz, 4, Liger e também o 6, Edmar, número 23, Raul, 25, Heiner, número 10 é o Claudinho, o artilheiro da equipe, o artilheiro da equipe com 16 gols, mesmo número de gols do Galhardo, o 7 é o Arthur, 37 é Linho, o 15 é o Ítalo, do técnico Maurício Barbieri, Red Bull Bragantino aí em busca também de uma sequência de vitórias seguidas, Pedro. É, o Red Bull Bragantino aí que vem fazendo um segundo turno exemplar, teve o primeiro turno complicado, chegou a estar próximo da zona de rebaixamento, mas aí vem com uma recuperação muito boa nesse segundo turno, então, Jonathan, antes aí, tu já pode mandar depois no teu comentário o que esperar desse jogo, né, o time do Inter que vem embalado, que vem com uma sequência boa de vitórias, venceu o clássico-golrenal do último fim de semana com um gol no finalzinho do Edenilson, o Bragantino também vem numa ótima sequência, né, há um pouco tempo atrás derrotou o Corinthians em Itaquera, que é sempre um jogo muito difícil, e já traz para a gente também o trio de arbitragem para o jogo de hoje. Então tá, o trio de arbitragem vem com Sávio Pereira Sampaio, auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva Andrade, e também José Reinaldo Nascimento Júnior, o trio de arbitragem é do Distrito Federal, quem vai ficar no VAR é Eber Roberto Lopes, de Santa Catarina, eu espero um grande jogo, viu, Pedro, porque se trata de dois times que estão numa sequência invicta no campeonato, pelo menos nas últimas rodadas, principalmente nesse ano de 2021, e que desempenha um ótimo futebol, tá sabendo trabalhar bem com o Claudinho, o Inter também bem postado, conseguindo, parece que se achou, se encaixou bem com o Abel Braga, depois do começo ruim, e espero um grande jogo no Beira-Rio, viu. É, também será um grande jogo, até porque já autores o árbitro Sávio Pereira de Sampaio, a bola está rolando, o Internacional e o Bragantino, o Colorado e o Massa Bruta de Bragança se enfrentam no estádio Beira-Rio, a primeira vestida tentada do Inter, a bola acabou sobrando com o goleiro Clayton, que mandou a bola tentando uma abertura para o lateral direito, o Everton, camisa 17, lá na lateral direita, a bola acabou escapulindo, passou por ele, e foi apenas para o lateral, o lateral a ser cobrado pelo Inter. O Inter já movimenta a bola, logo lá atrás com os seus zagueiros, Vitor Cuesta faz a abertura, Moisés, aqui o lateral esquerdo do Moisés, um dos destaques do time do Abel Braga, né, que está com uma recuperação muito boa, lateral esquerdo do Moisés, trabalhando aqui pela esquerda, e dando no meio para Bruno Prachedes. Jonathan, o Moisés aí, o Prachedes, que a gente acabou de informar aí, que estão se movimentando pelo campo, dois dos destaques, né, do time do Abel. Exatamente, e um destaque maior, a gente estava comentando meio que fora do ar, né, Pedro, que um destaque maior para o Moisés, que vem vindo de boas atuações nesse ano de 2021, parece que, como eu disse, estava comentando contigo, ligou o play, né, definitivamente, nesse ano de 2021, decidiu jogar, desempenhar o seu bom futebol, que há muito tempo não fazia, pelo menos no time do Inter, e está sabendo trabalhar bem, faz uns cruzamentos excelentes, consegue dar alternativas para o gol, faz gol até quando tem a sua oportunidade aí, e o Prachedes, ele que é um garoto que vem de ser campeão, né, da última edição da Copinha disputada no início do ano passado, era, sem dúvida, né, uma das joias raras aí, é uma das joias-primas, né, que o time do Inter acabou desenvolvendo, e com certeza vai dar muitas alegrias no futuro próximo aí, Pedro. É, e aqui no Estádio Guerra Rio, quem tenta chegar é o Bragantino com o Claudinho, o corte é muito bem feito, ali pelo Lucas Ribeiro, o Patrick escorregou, a bola volta com o Bragantino, corta ali de trás o Léo Ortiz, o jogador do Inter ali, o Léo Ortiz, já está fazendo a abertura, a bola aqui no lateral direita com o Arthur, e se tem sinal, tem gol, Jonathan me traz, onde saiu o gol na rodada? Já no segundo tempo, tem gol do Atlético Mineiro, viu, o Guilherme Arana marca, um para o Atlético, zero para o Fortaleza, o Atlético Mineiro vai chegando a 60 pontos, três pontos do Inter atrás, contando, né, com esse resultado de empate desse momento, na informação da X-Service Telecomunicações Informática, Pedro. É, uma notícia ruim aí para os colorados, o Atlético abrindo o placar lá contra o Fortaleza, era esperada essa vitória do Atlético, o Inter já teve alguns resultados a seu favor na tabela aí, mas a Frequim contava aí com o empate do Fortaleza lá, tentando segurar o Galo Mineiro, não está funcionando por enquanto, o Galo abre o placar com o Guilherme Arana. E aqui chegamos à casa dos dois minutos disputados do Berahil, o Bragantino vai trocando passes no seu campo defensivo, faz a abertura até consultado o Arthur, Arthur está mais na frente, buscando o Elinho, levantamento na área, corta dali do Carrizebeiro, ela vai ficar, entrada da área pelo Caldinho, tira, Edenilson, de qualquer maneira, o Inter tenta sair para o contra-ataque, com o Caio Vidal, a recuperação foi feita pelo Edmar, lança lá na frente, rebate, rebate, é ping-pong na entrada da área do Inter, mas Rodrigo Dourado chega com muita calma, com muita categoria para tirar a bola, ela fica dominada ali no campo de defesa, dentro da intermediária, cara de defesa colorado, que já manda a bola lá para frente, buscando com o Edenilson, ela saiu em lateral aqui, pelo lado direito de ataque colorado, a lateral é do Inter, vai ser cobrado pelo lateral direito Rodinei, mais uma das apostas do Abel Braga, e vai ter levantamento na área do Bragantino, Rodinei já está posicionado, pode fazer o levantamento na área ali, está chegando perto da placa de publicidade, provavelmente vai ter a bola lá no meio da área do Braga, Rodinei foi ao fundo, levantou a bola muito alto por cima, buscando o Rodrigo Dourado, conseguiu escorar para dentro da área, para a Shevis, ela volta, a Patrick é batida, a Cleiton tira, ela fica pingando, pingolejando, bateu o Patrick, gol! golaço, 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 é do Internacional, é festa, é festa no Beira Rio, é gol de Patrick, bate, rebate no meio da área, dentro da pequena área, ele brigou, ele não desistiu, brigou com o Levo Ortiz, brigou com o Liger, e de puxeta de bike, o Pantera Neira, a Colorado faz, um para o Internacional, zero para o Bragantino, o Inter não deixa os touros vermelhos, respirarem no Beira Rio, Jonathan! Se o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, está fazendo a sua parte, o Inter não ia deixar de fazer a sua parte também, contra o Red Bull Bragantino, apesar da sequência, em que o time paulista, vem desempenhando, né, para o lançamento do Rodinei, para dentro da área, a bola acabou espirrando ali, o Prachete não conseguiu, dar de primeira na bola, mas a bola sobrou para ele, que está sendo uma das figuras importantes, nesse ano de 2021, tentou uma vez, o Cleiton fez uma ótima defesa, mas na respingada, não podia ser diferente, né, o Wakanda Forever, o Pantera Negra, da equipe do Inter, acaba marcando o primeiro gol da partida, é um para o Inter, bem cedinho, para deixar a liderança, cada vez mais com o Internacional, zero para a equipe do Red Bull, Pedro! É, deixar aí o Jonathan, fazer aí a atualização da tabela dele, aí que tem muito gol acontecendo, aí que eu peço para ele passar, como é que está as primeiras posições na tabela, e eu estava prestes a dizer, só antes, antes do Jonathan, estava prestes a dizer, que o Cleiton tinha sido magnífico na jogada, mas o Patrick deu uma pocheta ali, de quem está com muita confiança, né, o jogador 88 do Inter está mostrando, que o pessoal está ligado na partida. E não é para menos, né, Pedro, o Patrick joga muito bem, pelo menos, vem se desempenhando muito bem, nesses últimos jogos, como eu disse, é uma das peças principais desse time do Abel, a sequência de 11 vitórias, que é de 11 partidas invicta, nesse momento, sendo a nona vitória, né, no campeonato, não é por menos. O Inter tá, que se achou bem, tem um Patrick, que aqui, no 5x1 sobre o São Paulo, conseguiu dar um lançamento para o Iroberto, que até agora, eu fico elogiando ele, então, o Patrick se achou no time do Inter, assim, magnificamente, é um, olha, só elogios mesmo para o Patrick, e realmente a fase dele é ótima, enquanto outros times não estão desempenhando a mesma coisa, viu, Pedro? Daqui a pouco eu já repasso. É, então, aí o Inter fazendo jus aí, a sua, a sua liderança, agora o Bragantino tentava a chegada com o Arthur, muito perigoso jogador, Arthur, camisa 7 do Bragantino, tentou chegar aqui pela direita, mas a bola acabou saindo tranquila, apenas lá, apenas tiro de meta para ser cobrado pelo goleiro Marcelo Lomba, tem a tabela aí para passar para a gente, então. Vamos lá, com essa vitória, o Internacional vai a 65 pontos, na tabela de qualificação, ficando a 5 pontos do vice, do vice-líder Atlético Mineiro, que nesse momento está vencendo o Fortaleza por 1 a 0, então 65 contra 60, o Inter criando 5 pontos de vantagem, aí o Flamengo tem 58, e o São Paulo 58 pontos, aí o G6 só se completa com o Palmeiras 52, e com o Grêmio com 52 pontos, lembrando que nas próximas rodadas, Pedro, o Inter encara o Atlético Paranense fora, o Sport em casa, e o Vasco fora aí, podendo desempenhar pelo menos aí uns 7 pontinhos, nessa sequência do campeonato. Sim, e lembrando também que o Flamengo não jogou ainda, né? É, exatamente, o Flamengo ainda não atuou, vai jogar contra o Sport amanhã, na Ilha do Retiro, fora de casa, e pode se aproximar ali, ficar nos 61 pontos, mas a tabela mais favorece a equipe do Inter do que o Flamengo, já que o Flamengo ainda pega o Braguentino fora de casa, e pega, mas pode pegar ainda o Vasco em casa, mas está todo mundo esperando, sabe por qual jogo, Pedro? O jogo da penúltima rodada, da 37ª rodada, entre o Flamengo e o Internacional no Maracanã. Ah, esse com certeza aí vai ser um grande jogo, que com certeza vai ter a transmissão da Anel Sports Rádio, e aqui o Inter tenta subir para o seu ataque, com o Moisés, pela lateral direita, lança ela na frente, buscando o Hidalberto, chega bem ali para fazer o corte, o Ricardo, mas ela fica na briga do Patrick, no fim ali, não conseguiu a boa jogada, ela vai escorrendo, operasse a bandeirinha descanteira do Inter, a tirada é boa do Everton, tentando sair na frente, o Braguentino tenta sair do seu jogo, aos 18 minutos, e Jonathan, o time do Maurício Barrieri, parece um pouco atônito, principalmente, acho que não esperava esse gol tão cedo. É, realmente, acho que ninguém esperava, acho que nem a torcida do Inter, esperava esse gol assim tão cedo, visto que o jogo é realmente difícil, mas o Red Bull Bragantino, até quando sofre o gol, ele se comporta bem, pelo menos nessas últimas rodadas, teve uma situação, não lembro com qual time agora, mas o Bragantino saiu atrás do marcador, conseguiu, né, ter um, controlar o psicológico, para não se abater com o gol sofrido, e conseguiu se comportar bem, para acabar virando a partida. O Bragantino, olha, o Maurício Barrieri, muito bem comandado, principalmente, utilizando como pressa principal, o Ítalo e o Claudinho, nesse time do Red Bull Bragantino, Pedro. É, o Red Bull Bragantino aí, que é um grande time, a gente já sabe, que está fazendo uma belíssima campanha, nesse segundo tempo, e agora vai tentando subir, aqui pelo seu lado direito, com o Ítalo. Moisés apertou a marcação, acabou cometendo uma falta, um pouco mais dura, e aí a falta marcada, vai ter levantamento para a área do Inter, está se posicionando ali, perto da bola, o Everton, o Patrick, fica na barreira, o Edenício se preocupa muito dentro da área, a bola alçada na área do Inter, o Bragantino ali, que tem bons cabeceadores, o próprio Léo Ortiz, Zagueirão, já está se posicionando lá dentro da área, provavelmente vai ser o Everton, que vai fazer o levantamento, a falta marcada na intermediária direita de ataque do Bragantino, aqui perto das cabines, onde estão os jogadores do Inter, o Banco de Reservas Colorado. O Everton já está posicionado, faz o levantamento no primeiro pau, tira bem, Moisés, ela fica sobrando com o Patrick, aqui perto do Bandeirinha, ele foi empurrado pelo Everton, a falta cometida em cima do Patrick, uma cena agora estranha, o Vinícius do Bragantino perdendo, o Everton depois de fazer a falta, pegou a bola e saiu correndo. É, exatamente, porque ele achou que o juiz pudesse dar, pelo menos a impressão que ficou, pudesse dar uma nova falta para o Red Bull Bragantino, mas não, claro que o juiz não ia cair nessa dela, o seu Sávio Pereira Cepaia, viu ali que a falta foi do jogador da equipe paulista, e continua 1x0 para o Inter, com o gol do Patrick, na informação Radistoner, Pedro. É, aí a nossa informação, todos os nossos patrocinadores, agradeceria a todos que estão nos acompanhando, Jonathan. Obrigado. Não, chamou aí, Jonathan? Não, não, pode seguir. Então tá, seguindo aqui a jogada, o Everton fazendo a marcação do Irelberto, o Vitor Quista vai fazer a cobrança da falta. Lançamento na frente, buscando o Irelberto, ganhou bem, botou o corpo para cima do Everton, deu a bola mais atrás para Bruno Prachedes, no meio, Edenilson, perto do segundo, agora o Granado, trabalha com a bola ali o time do Inter, e o sinal mostra que tem gol na rodada, é gol aonde, Jonathan? Depois de perder pena o tio Vargas, ele acabou pegando o rebote, e acabou fazendo o segundo gol do Atlético Mineiro, dois para o Atlético Mineiro, zero para a equipe do Fortaleza, acho que o Galo aí vem para essas últimas rodadas aí, também para disputar a liderança com o Internacional, viu, Pedro? É, o Galo aí que é um time, é um time muito forte, um time que tem muito investimento também, e aqui o Internacional tem um escanteio a bater a seu favor com o Moisés. O Galo aí tomando a segunda posição do São Paulo, que está em franca decadência no campeonato. Levantamento, Moisés, tirou bem Cleiton, ela fica na entrada da área, Edenilson, mas aí tu não me ajuda. Edenilson pega a bola na entrada da área, tentou ali pegar de primeira, está cheio de confiança, mas tem que ver se não quebrou o telhado do gigantinho, essa aí, viu, Jonathan? É, verdade, foi um meteoro, o meteoro da paixão, como se diria assim, mas o cruzamento ali do Moisés, foi bem efetuado para dentro da área, apareceu bem a intervenção, um Cleiton, na sobra de bola ali, o Edenilson não conseguiu pegar bem na bola, a bola acabou saindo para a linha de fundo, sobre o gol do goleiro Cleiton, por enquanto 1x0 para o Internacional, na informação para boleiro treinado. É, e agora o Claudinho recupera a bola aqui no meio de campo, tentando fazer a produção para o time do Bragantino, tem que recuar até onde está colocado o Léo Ortiz, aqui no campo defensivo do time da Massa Bruta de Baragância Paulista. Chegamos à casa dos 11 minutos e 40 desse primeiro tempo, troca-passo no seu campo defensivo, o Bragantino. Jonathan, nesses primeiros 11 minutos, o Claudinho é um pouco apagado, trancado, dá para ver também que o Rodrigo Dourado só falta dar a mão para ele ali, porque não sai do lado. É, por isso, o Claudinho só não aparece na partida, porque está bem marcado pelo jogador da equipe do Internacional, faz uma marcação segura, o Red Bull Bragantino não constrói maiores oportunidades, tenta, através da bola parada, criar mais perigo contra o gol do Marcelo Lomba, mas o Marcelo Lomba, tomando seu chá com biscoitos, não tem muito trabalho, e continua 1x0 para o Inter, o Inter comandando as ações nesse primeiro tempo, vai tentar uma investida, alguma estratégia, talvez assim, no decorrer da partida, mas, por enquanto, é o Inter comandando as ações, Pedro. É, e agora a bola sobrou, a entrada da área, tem que fechar o espaço do Claudinho, que ele é perigoso, lá ficou, a batida desviou no Lucas Ribeiro, o Marcelo Lomba, faz a bela defesa, é, não dá para cutucar a onça com o Varacurta não, Jonathan, a gente estava falando no Claudinho, ele apareceu para arriscar de fora da área, o Marcelo Lomba estava muito ligado para fazer a defesa, que teve até desvio, vai ser escanteio para o time do Braga. Mas tu viu a movimentação que fez, porque contou com desvio ainda na marcação colorada, o lançamento do meio do campo, o Red Bull Bragantino conseguiu achar o espaço, com o jogador posicionado à esquerda, no campo de ataque, a bola foi parar para o Claudinho no meio, que conseguiu emendar e chutar, que contou com desvio da marcação, e o Marcelo Lomba ainda bem ligado, fez a defesa, acabou tirando de qualquer maneira, Red Bull Bragantino aí, vai tentando dar trabalho, mas continua 1x0 para o Inter, na informação da que serve. Nelson tem o curvado de forma curta, acabou perdendo a bola do Bragantino, o Inter tentou sair em velocidade, mas vai comparar o time de Bragança Paulista com o Raul, trabalhando pelo meio de campo, marcado de perto pelo Rodrigo Dourado, vai fazer a inversão, buscando o Arthur cair aqui na ponta, marcado de perto pelo Moisés, está perto da bandeirinha do escanteio, balançou para cima do Moisés, e agora é falta, falta marcado, o Moisés já é a segunda falta do Moisés ali, em cima do Arthur, mas é liso, o Arthur também ia passar em cima do Moisés, o Jonathan teve que parar com falta, senão não ia conseguir segurar o camisa 7. É verdade, ele estava quase passando pela marcação do Moisés, estava sendo acompanhado ainda pelo Everton ali, que estava aparecendo mais atrás dele, pelo lado direito, mas eu acho que essa vai ser a principal investida do Red Bull Bragantino, viu, a jogada pela lateral direita, principalmente do lado do Moisés ali, para poder procurar ali o caminho da glória, mas agora tem uma falta para fazer a cobrança, por enquanto 1x0 para o Internacional, viu, Pedro? É, o Ítalo aí que é um dos destaques, esse quarteto ofensivo do Bragantino, que vem muito bem no campeonato, o Claudinho, claro, se destaca além dos outros, está fazendo um campeonato excepcional, na minha opinião, assim, olha, eu não acho que segue no Bragantino na próxima temporada, Jonathan, talvez até interesse, eu já ouvi aí especulações, que interessem os próprios times até da marca, Red Bull aí, fora do país, mas agora vai fazer a cobrança de falta, o Arthur, o levantamento tira a zaga do Inter, ela sobrou, está na entrada da área, é linho, tenta fazer a jogada, acaba perdendo a bola, mas o time do Bragantino tem vários que interessam até os outros nomes da marca Red Bull, né, Jonathan? Exatamente, né, o Red Bull, para quem não conhece, tem o RB Leipzig, também tem o RB Salzburg, né, são outros times aí, mas o Bragantino aí, que vai fazendo, fazendo um bom jogo, olha aí. E sobrou a bola, está na entrada da área, levantamento, batida, lomba, faz a defesa, sobrou mais uma vez, olha o do Bragantino, batida, gol! É do Bragantino, festa em Bragança, o levantamento foi bom, a gente falou, o Arthur é perigoso, tem que ficar ligado, ele recebeu um belíssimo levantamento do Claudinho na pequena área, o Moisés não conseguiu tirar, e no rebote, Elinho bem posicionado para mandar para dentro do gol, o Bragantino não desiste, o Massabruté guerreiro e faz, um a um no Beira Rio, tudo igual, e o Inter precisa se preocupar, porque o Galo está fazendo o dever de casa, Jonathan. Exatamente, Pedro, depois de uma investida, depois da cobrança de falta, a bola acabou espirrando no meio, fez um lançamento lá para dentro da área, tentou uma vez ali o jogador Ítalo, só que o Marcelo Lomba foi bem na intervenção, a bola acabou sobrando para o Elinho mais atrás, que acabou marcando o gol de empate para a equipe do Red Bull Bragantino, um a um no marcador, mas olha, o Elinho está substituído bem o Alejandro, o Alejandro que é um dos destaques também desse time paulista aí, no Campeonato Brasileiro, vai fazendo o dever de fora de casa, nesse caso, vai empatando com o Inter, o que não deixa de ser um grande resultado, mas vai construindo aí um grande resultado aqui no Beira Rio, Pedro. É, e aí o Praché diz, até tentou argumentar com o quarto torçado vereiro de Sampaio, mas não tinha nenhuma irregularidade no gol do Bragantino, o Arthur saiu de trás ali do Moisés, né, o Luiz? É, exatamente, né, fez um lançamento ali, o jogador da equipe do Red Bull Bragantino para dentro da área, e deu para ver claramente na linha do impedimento, depois que a televisão reproduziu para nós ali, que o Arthur estava atrás da bola ali, chegou, depois chegou ali, ainda não via mais impedimento, e o Elinho também tinha condição legal, gol legal, legítimo da equipe do Red Bull Bragantino, viu, Pedro? É, então o Bragantino conseguindo um empate cedo, né, o que a gente já falou, o time do Marius Barieri ficou um pouco ator, e tu logo depois de tomar o gol, uma já se recuperou, botou aí os seus meio-campistas, e bons jogadores, já está aqui para trabalhar, e já complica que o Inter do Belo Rio faz um a um, pegamos a casa aí dos 17 minutos, lembrando que a nossa transmissão é um oferecimento de Dark Service, da comunicação e informática, soluções VoIP, para conectar você com o Mundo League, 30619797, arroba o boleiro treinado, siga no Instagram, arroba o boleiro treinado, entre em forma e em vídeo, um boleiro, e é claro, o Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock, é na Rádio Stoner. O Inter troca passe no seu campo defensivo, agora o Marcelo, serve o Victor Cuesta, que vai sair aqui na esquerda com o Moisés, fala Jonathan. Pedro, só para atualizar a tabela de classificação, nesse momento, com esse resultado, o Inter volta, o Inter volta a ter 63 pontos na tabela, há três pontos à frente do Atlético Mineiro, com 60 pontos. Só um pequeno detalhe, viu Pedro? O Inter enfrenta o Atlético Paranaense, na próxima rodada, fora de casa, enquanto o Galo vai pegar fora de casa também, só que o Goiás, se acabar, esse jogo é na quarta-feira, se o Galo vencer o Goiás fora de casa, pelo número de vitórias, o Atlético Mineiro assume a liderança, pelo menos na quarta-feira, antes do jogo, na Arena da Baixada, viu Pedro? É, é muito importante aí então, o Inter tentar buscar o resultado aqui no Beira Rio, tem time para isso, o Bragantino é uma grande equipe, mas o Inter é o líder do campeonato, pode conseguir essa vantagem, mas é muito importante também respeitar o bom trabalho do técnico Maurício Barbieri. O Bragantino vai tentando subir, aqui numa bola lateral, trabalhando com o Edmar pelo lado esquerdo, mandando ela com o Ítalo, mais à frente, marcado de perto pelo Rodinei, serviu o Claudinho, está na entrada da área, fez a abertura, a bela bola, o Everton fazendo a abertura aqui, agora pelo lado direito, vai poder levantar a bola na área, o Marcelo Lombo tem que ficar ligado, o levantamento é feito, sai bem o arqueiro colorado, o Marcelo Lombo para fazer a defesa, segure, se confere mais uma vez, se não tem ninguém por perto, garantindo por enquanto, o empate entre 1x1, Inter e Bragantino no Beira Rio. Pedro, Fala, Fala, Uma curiosidade sobre esse confronto entre Inter e Red Bull Bragantino, é que os times só se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, ao todo foram 10 jogos, os 10 pelo Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias no Inter, 5 empates e 2 vitórias, a maior goleada colorada foi no Beira Rio, 7x0 sendo no Red Bull Bragantino, e a maior vitória do Red Bull Bragantino, aí no Beira Rio, foi no Brasileiro de 92, onde venceu pelo placar de 1x0. A maior vitória do Bragantino, então 1x0, mas também eram tempos diferentes, o Bragantino não contava com toda essa, aproveitando que são os touros, toda essa manada de bons jogadores, que tem na temporada de hoje, né, Vinícius? É, exatamente, outros tempos, era o, como é que eu vou dizer, outros times que assumiam a elite do campeonato, então, o Red Bull, o Bragantino, né, inclusive não era o Red Bull ainda, mas o Bragantino foi se construindo ao longo do tempo, e o Bragantino só teve uma aprimoração, aprimoramento, aprimoração, se é que podemos dizer assim, a partir do momento que conseguiu aquela fusão, com o Red Bull, e daí o Bragantino aí conseguiu bons jogadores se elencar, se investir bem, e tanto é que está fazendo aí um bom campeonato brasileiro aí, conseguindo vitória, até em cima de time grande, Pedro. É, e agora o Inter tem uma falta marcada aqui em cima do Bruno Praché, na altura do meio de campo, tem que trabalhar mais atrás, é, Denilson, segura, marcado ali pelo time do Bragantino, tem que reclutar, então está colocado o Vitor Cuesta, a abertura ali no Lucas Ribeiro, vai ter levantamento para frente o time do Inter, vai tentando se construir, com a bola enfiada ali no Internacional, muito entrosado também, tu vê que o time do Inter, mesmo com o gol de empate, não sente, tenta ir para cima, Lucas Ribeiro, vai trabalhando ali atrás, Jonathan, só para a gente atualizar aí o pessoal da, na nossa audiência, com essa vitória parcial do Galo, e esse empate do Inter, caso o Flamengo vença na segunda-feira, vai ficar complicada a situação na frente da tabela do Inter também, né? Exatamente, porque a vantagem volta a cair para dois pontos, né, porque daí o Internacional estaria com 63, o Flamengo 61, e o Atlético Mineiro 60 pontos, lembrando que na sequência, na sequência depois, o Flamengo pega em casa o Vasco, ou seja, da próxima roda, se o Inter continuar com esse empate, e caso perca para o Furacão na próxima rodada, o Inter pode ainda cair três posições na rodada, 34, ou seja, pode ir por água abaixo tudo que, tudo que está se passando agora, né, mas o Inter aí tem tudo para acabar ganhando o jogo, nesse bom jogo que está acontecendo no Beira-Rio, viu, Pedro? É, e agora o Bragantino conseguiu um contra-ataque, vai ter um escanteio para bater, pode ter levantamento na área do Inter, a bola lá do lado com o Edmar, vai fazer o levantamento pelo lado esquerdo, alçou o Edmar, buscando o líder, a bola passa, rente do gol, boa cabeçada agora do time do Bragantino, uma chegada forte por aqui, da equipe de Bragança Paulista, o levantamento foi feito na área, e o Inter que usa muito a bola aérea para conseguir os seus gols, quase, quase foi vazado, o levantamento na área, Jonathan. E como eu disse, a principal aposta desse time do Maurício Barbieri, devido, já que não consegue fazer uma construção assim, com a posse de bola, vai ser através das bolas paradas, mais uma vez o Bragantino tentou no cabeceio, acabou errando, mas acho que vai ser a principal arma do Bragantino nessa partida, para conseguir um placar bom, tanto o empate quanto a vitória, o que a vitória poderia vir depois de quase 25 anos, que a equipe do Bragantino tenta buscar aqui no Beira-Rio, por enquanto, um a um, na informação Rádio Stoner. É, agora tenta trabalhar ali, o time do Bragantino no seu campo defensivo, o Edenilson, Pedro, aperta ali a marcação, fala Jonathan. Perdeu, perdeu, Osvaldo do Fortaleza, teve um pênalti para fazer a cobrança, só que diferente do Vargas, igual, só que diferente do Vargas, eu vou explicar porquê, ele perdeu o pênalti, Osvaldo, só que no rebote, não conseguiu marcar, e o Atlético Mineiro continua com 2x0, e a gente já chega na casa dos 40, dos 36 minutos, não, 41 minutos da segunda etapa. É, tá, então, Fortaleza perdendo a chance de poder voltar para a partida, né, o Galo é um time mais forte que o Fortaleza, isso é inegável, né, tem muita tradição, o time lá do Ceará, né, do estado do Ceará, pelo amor de Deus, se alguém torcedor do Fortaleza esteja escutando, não estou confundindo os dois times. Não vai fazer que nem eu, né, Pedro? Eu já vi isso. Sempre vou cuidar e fazer um conflito dos times, mas aí o Galo Mineiro mostrando que vem brigar pelo título, né, é um time que é muito instável, mas parece que está conseguindo uma bela sequência de vitórias, né, Jonathan? Aí o que mais me preocupa, sabe, Pedro, que a gente estava falando sobre a sequência do Inter, que o Inter poderia fazer 7 pontos em 9, certo? E realmente pode, ainda é possível, só que o Atlético Mineiro, na sequência, pega o Goiás fora, o Goiás que está debilitado no campeonato, o Fluminense fora, e pega o Bahia em casa e o Sport fora de casa. Então são 4 jogos que o Atlético pode fazer 12 pontos, por que não? O Fluminense pode vir em recuperação no campeonato, mas ainda não é aquele Fluminense que a gente já conhece, que foi campeão brasileiro há uns anos atrás. Então eu acho aí que o Atlético Mineiro vai vir forte para o campeonato, assim, esse time do Sampaoli. O time do Sampaoli aí realmente é muito forte, é um time que pode vir com muito, gastou muito dinheiro para o campeonato brasileiro, acima da média, muita gente usa isso até como momento para falar que o time do Atlético deveria buscar coisas maiores, mas agora quem vem chegando é o Bragantino no Beira Rio, a bola aberta para o Arthur, subindo em velocidade pelo lado direito, só fazer o cruzamento dentro da área, ali está colocado o Elinho, ela passa um pouquinho dele por ali, consegue fazer o corte, o Vitor Cuesta tenta ser jogando por aqui pelo meio, o time do Inter, agora já foi acionado por aqui o Rodrigo Dourado, tenta fazer jogada o time do Inter, o Bragantino parece que cresceu no jogo depois do seu gol, né Jonathan? É verdade, mas tu viu Pedro, como eu tinha te falado, que as duas principais apostas do Bragantino, qual seria? A bola parada, e seria a jogada pela direita, no lado do Moisés, e foi realmente o que aconteceu, a jogada do Arthur, tentando o cruzamento dentro da área, a bola acabou passando pelo jogador da equipe do Red Bull Bragantino, que se tivesse melhor posicionado, poderia aproveitar e fazer o gol da virada, só que não foi o que aconteceu, e realmente, o Bragantino aí veio com outra postura aí, desde que sofreu o gol aí, e está buscando a virada, o resultado na partida no Beira Rio. É, agora o Inter que vem chegando, pelo lado direito, boa jogada, Caio Vidal pode fazer o levantamento na área, buscando o Alberto, tira o Ortiz de qualquer cara, o Inter de cabeça, tira muito bem ali, o Ortiz de cabeça, vai tentar sair jogando agora, o time do Bragantino, trabalha no seu campo defensivo, já acionou o Claudinho, teve que dar mais atrás, aqui para o Ricardo, vai ficando marcado ali de perto, pelo jogador Bruno Prachedes, Prachedes aí, como a gente já falou, um dos grandes destaques desse time, do Aguil Braga, faz abertura, na direita, buscando o Everton, tem que dar mais atrás, o Leo Ortiz, o Bragantino troca passe, no seu campo defensivo, vai tentando aí, segurar a paz e guardar os ânimos, quando chegamos à casa dos 26 minutos, esse primeiro tempo, troca passe no seu campo defensivo, o Inter, parece que não conseguiu ainda se achar, depois que tomou o gol, até o, dá para se dizer, até que foi uma falha do Moisés, mas, para mim, é uma falha de posicionamento maior, aí da defesa, que deixou dois jogadores entrarem livres, e lá vem o Bragantino, o Bragantino crescendo na partida, Claudinho, faz a abertura, mais uma vez no Arturo, vai tentar botar na área, Moisés, faz o corte, ela sobra com o Rodrigo Dourado, que já tenta ligar o contra-ataque, com o Yuri Alberto, tem que recuar, até onde está colocado o Rodinei, vem correndo, ligou o modo turbo ali o Rodinei, para chegar a bola no meio de campo, ficou com a bola, marcado por três ali, ele acaba perdendo, tem que recuar, até onde está colocado o Patrick, vai trabalhando ali no meio, com o Bruno Praxedes, a abertura é feita, já está lá no lado, do jeito de ataque, marcado muito bem de perto ali, pelo Ítalo, que voltou para ajudar na marcação, seguida por ali, a joga do Bragantino, já está melhor armada, aqui no seu campo defensivo, não consegue fazer essa construção, o time do Inter, fazendo que recuar, o Abel Braga furioso, aí no bloco de reservas, não consegue ainda, ter sua melhor jogada, o time do Inter, tenta trabalhar agora, pelo lado direito, vai trocando passes, vai tentar o levantamento, a bola alçada na área, passou por todo mundo, se entrega aos braços de Claudinho, aqui no lado esquerdo, de ataque do Inter, lado direito de defesa do Bragantino, o Everton, balançou em cima do Rodrigo Dourado, vai ter que dar mais atrás, galerando com o Léo Ortiz, o Iroberto vai fechar ele por aí, o Iroberto, que é o símbolo, desse segundo tempo do Inter, se o primeiro tempo colorado, ficou muito nas mãos do Thiago Galhardo, o Jonathan, o Iroberto, é o nome do segundo turno do Inter. É, exatamente, o Iroberto, o que coroou, essa ótima atuação, e a ótima fase, que o Iroberto, vem tendo, é justamente o jogo contra o São Paulo, aonde ele mitou, fazendo três gols, nosso primeiro selo, boleiro dourado, craque boleiro treinado, dourado, do campeonato, mas, principalmente, porque ele está sabendo se posicionar bem, tinha as assistências com o jogador Patrick ali, achando ele bem colocado, e justamente, é um jogador que ainda tem muito a crescer, e nesse segundo turno, e nesse segundo turno aí, deve ser um dos que, na minha opinião, deveria levantar pelo menos a taça junto ali, por causa do título venha realmente, Pedro. É, e agora o Bragantino vai tentando trocar passes, tentando entrar a dribles ali, a toques curtos, no campo de defesa do Inter, já foi aberta a bola, lá no Edmar, do lado esquerdo, tentou a bola no meio, o Patrick, a bola espirrou, vai sobrar ali na entrada da área, mais ou menos o Bragantino, ainda tem a chance de finalização, acaba balançando, bateu de longe, a bola espirra em cima do Rodrigo Dourado, vai servir de novo ali o Claudinho, está na entrada da área, tentou a finalização, marcando de perto ali pelo Prachedes, e agora o Inter que tenta puxar o contra-ataque com o Moisés, Patrick já faz a abertura aqui pela esquerda, marcado de perto pelo Raul, fecha a porta ali na frente dele também, o Everton fica apertado por aqui, para o Patrick fazer a sua jogada, 13 em cima dele, ele tenta cortar para o meio, o árbitro sabe, o Pereira de Sampaio está em cima do lance ali, já teve no jogo de ontem, já teve participações do juiz, atrapalhando a subida de ataque, de alguns dos times, tem que cuidar aí o juizão, hoje em dia se a bola bate no árbitro, é a bola ao chão, né Jonathan, antigamente se a bola batesse no árbitro, ela simplesmente seguia o jogo. É, tipo como se batesse na bandeirinha, só que ficasse dentro do campo, né, mas continua, é exatamente isso, porque houve muitas oportunidades de gol perdido pelos times, ou que acabavam prejudicando os times que sofriam o gol, que daí eles resolveram implementar essa regra, então sempre que bater no juizão, o juizão vai colocar a bola ao chão ali, para completamente a partida, e por enquanto continua um a um aqui no Beira Rio, na informação para a Dark Service. Ah, tem uma informação, viu Pedro? Traz a informação então, Jonathan. No Mineirão, o Savarino marcou o terceiro gol do Atlético Mineiro, porém, o gol foi anulado pelo VAR, continua 2 para o Galo, 0 para o Fortaleza, quando a gente aí tem a marca de 43 minutos da segunda etapa, daqui a pouco vai acabar a partida lá no Mineirão, mas continua o mesmo marcador, com o Atlético Mineiro se aproximando na tabela, Pedro. Dá para dizer que está fechada a conta lá no Mineirão, né, Jonathan? O Galo conseguindo essa vitória aí, já podia estar 3 a 0 aí, o árvore anulou o gol do Savarino, dá para dizer que está fechada a conta, né? Pode sim, por causa que eu só diria que o Fortaleza ainda estava na partida se o Osvaldo tivesse marcado o gol de pênalti, né? Porque caso contrário, esse 2 a 0, essa boa vantagem, e vendo o Atlético pressionar o time do Fortaleza jogando em casa, dá a entender sim totalmente, claro que o futebol é uma caixinha de surpresas, mas dá a entender sim que o time do Atlético Mineiro aí já fechou as contas e conseguiu os 3 pontos jogando em casa. É, e aqui o Inter tentava sair do seu campo defensivo, o Inter parece um pouco mais devagar do que o costume, né? O Inter costuma ser um time muito rápido, mas até para esperar o jogo do Bragantino, não pode ser tão corrido para não dar chances aí para o time do Braga conseguir chegar. Tenta subir pelo lado esquerdo com o Moisés, a bola enfiada na frente, Yuri Alberto, vai daí o Yuri Alberto, arriscou a batida, vai para cima do gol do Clayton. Chegada boa agora do Yuri Alberto, tentou arriscar ali, não levou fé no goleiro Clayton, mas a bola acabou passando por cima do gol. É apenas tiro de meta para o Bragantino cobrar 31 e 40 nesse primeiro tempo, Jonathan. Exatamente, jogada pela esquerda ali, o Yuri Alberto acabou recebendo o passe quando estava posicionado no meio, ele achou o espaço livre, tentou arriscar contra o gol do goleiro Clayton, só que a bola acabou tomando elevação, mas não deixou de fazer o certo. Eu também, se fosse eu, arriscaria essa bola, já vindo o espaço ali que a equipe do Bragantino deixou para a equipe do Internacional. Mas como tu disse realmente, o Inter não pode ser um time muito rápido e não pode se dedicar muito a ir para frente, porque senão o Bragantino, que tem jogadores rápidos, pode se aproveitar e acabar marcando num contra-ataque. Por enquanto é 1x1 no Beira-Rio, na informação para a Rádio Stoner. É, tá então aí o goleiro Clayton já está se posicionando e fazendo a reposição. Fala, Jonathan. Vamos até 55 no Mineirão. Olha aí, vamos até 55 no Mineirão. 10 minutos de acréscimo. É, tudo bem que teve dois pênaltis, né, mas é bastante tempo de acréscimo lá no Mineirão. É, deixa eu ver aqui se rolou com muitos cartões amarelos. Não, na partida inteira só rolou um cartão amarelo e foi justamente para o Fortaleza, né. O jogador Jackson recebeu. O Atlético Mineiro teve 73% de posse de bola contra 27% do Fortaleza. Então, Pedro, eu volto a reiterar. A partida está em aberta, porque em 10 minutos tudo pode acontecer. É, muito tempo aí para o time do Fortaleza conseguir jogar. O Clayton já cobrou aqui o seu tiro de meta. Rouba bem a bola, caiu o Vidal. Pelo lado direito de ataque do Inter é falta. Falta marcada agora. O Liga chegou em cima dele por ali. Acabou cometendo a falta em cima do Caio Vidal, que já faz a cobrança rápida. E toca atrás com o Vitor Coelho. Está atento a sair jogando o time do Inter. Perto do círculo central no gramado. Mais à frente do Rodrigo Dourado. Faz a abertura lá na direita. Rodinei vai tentando se assanhar na frente. A marcação de perto era do Raul ali em cima dele. Acabou cortando a bola. É apenas lateral para o Bragantino. Ela ainda desviou no lateral do Inter. 33 e 40 desse primeiro tempo. O jogo um pouco monótono no Beira-Rio, né. Os dois times começaram muito bem. Agora parece estar um pouco mais estudado. São duas equipes que tem um ataque muito... Que trabalha muito bem, né, o Vinícius. Afinal de contas, tudo bem que o Thiago Galhardo não está em campo. Mas é o time dos dois artilheiros do campeonato, além do claro do Marinho. É verdade. Não é só por causa disso, viu, Pedro. Eu ainda vou um pouquinho mais além. Eu digo que da turma de frente, assim, das duas equipes, dos dois ataques eficientes, além desses dois artilheiros, é que tem a formação muito boa, entendeu? Por causa que, além do Claudinho, ali tem o Léo Ortiz e tem o Ítalo. O Ítalo que vem jogando bem. O Elin que vem substituindo o Alejandro muito bem durante o Campeonato Brasileiro. Hoje, visto que o Alejandro ainda está se aprimorando da condição física por causa da Covid-19, né? E o Internacional que está tendo um ataque muito bem eficiente com o Caio Vidal, com o Yuri Aberto, que são dois jogadores que se posicionam muito bem lá na frente. O Caio Vidal só tem um problema que também não é tão problema, sabe? Se torna problema a partir do momento quando machuca demais. É que ele é muito marcado e sofre muitas faltas, entendeu? É um lado... É uma característica boa, por visto que ele é um bom jogador e que não dá para dar espaço para ele. Mas, por outro lado, é uma hora que se pegar alguém mais ríspido pode acabar sofrendo uma lesão ou coisa mais séria, viu, Pedro? Pois é, né? Tem que ficar com o olho aberto ali. O Caio Vidal, a gente já ressaltou alguns jogos, né? Que o Caio Vidal é alvo de muitas faltas. Everton subiu o time do Inter. A bola acaba escapando. A bola sai em lateral para cobrar o time do Bragantino aqui com o Everton. Cruzeiro está mandando esperar por ali. Está mandando... Falando que é mais atrás, mais atrás. O Everton começa a ficar brabo com ele e aí acaba cobrando errado. Moisés faz o corte, trabalha com o Patrick, tenta dar na frente no Iroberto. A bola foi muito forte por ali. Recupera bem o Léo Ortiz. Vai tentar puxar o contra-ataque do time do Bragantino. Tem o Claudinho aberto ali no meio. Ele faz a inversão por cima de todo mundo ali. Vai chegar a bola lá no Edmar, pelo lado esquerdo do time do Braga. Vai tentando subir. O Partiz já está chegando perto da linha central do Gramado. Três jogadores do Inter na marcação dele. Já tem bem aberto lá na ponta o Ítalo. Pode fazer essa saída aí o jogador Edmar, mas ele prefere dar no meio. A bola é bem trabalhada. Pedro, fala, Jonathan. Só para trazer dados estatísticos assim, o Internacional tem 35% de posse de bola contra 65% do Red Bull Bragantino. Em total de chutes ao gol, seis contra sete. Seis do Inter, sete do Bragantino. Olha como está esse jogo, né? Como a momentação desse jogo e como está duro, né? O Internacional conseguiu o segundo gol. Seria muito importante aí o segundo gol e a vitória do Inter no final da partida, Pedro. É, mas quem vai subindo por aqui é o Bragantino. Vem chegando pelo seu lado esquerdo de ataque. A bola colocada na área. No bate-rebate. Sobrou. Vai fazer o segundo do Braga Batida. Gol, mas não valeu nada o juizão. Já mostra o braço por ali. Tem problema marcado no gol do Bragantino. Seria o segundo gol, mais uma subida boa. Era com o Ítalo ali dentro da área, trabalhando com o Elinho. O juizão ali apontou uma irregularidade. O que ele deu ali, Jonathan? Bola no braço, viu, Pedro? Por causa que depois da tirada de bola do Rodrigo Dourado, da jogada da esquerda ali, onde estava posicionado o Ítalo, fez o cruzamento para dentro da área. O Rodrigo Dourado, ele tirou. Só que o jogador do Red Bull Bragantino, ele se beneficia com o braço na hora da sobra de bola. Então, por isso, o juiz acabou assinalando falta de ataque da equipe do Red Bull Bragantino. Se salvou o Inter de levar o gol da virada, viu? Um a um, por enquanto, aqui no Beira Rio, na informação para a Dark Service. É, mas ali realmente dá para ver, claramente, no replay, que a bola realmente bate no braço do jogador bandido. Ele está fazendo aquele movimento de recolher o braço, mas ainda está com o braço um pouco aberto ali. Para a sorte do Inter, ela acabou dizendo no braço do jogador do Bragantino. O movimento... Ei, Pedro. Se me permite, o movimento certo do braço dele deveria ter sido colocar o braço para trás, né? Mas não, ele prefere deixar o braço na frente, por isso se beneficiou. Se tivesse pegado no peito em vez do braço ali, o gol seria legítimo, né? Senão teria sombra de dúvidas o seu Sávio Pereira Sampaio. É, e agora que vem tentando subir por aqui é o Inter. O Dinei fazendo abertura no Caio Vidal. Tentou servir o Iroberto. Está dentro da área. Corta. Bem posicionado o Léo Ortiz. Bem posicionado. E é o que a gente tinha falado antes, né, o Jota. Se o movimento do Arábia está que nem um carrapato no Claudinho, o Léo Ortiz não larga o Iroberto. É, e isso vem muito do Barbieri, viu? Barbieri com certeza deve ter falado com, conversado com a sua zaga, com seus laterais, com o seu sistema defensivo ali, para realmente marcar um dos principais jogadores desse time do Inter nesse segundo turno. Então o Barbieri, que faz um excelente trabalho nesse segundo turno, realmente aí está mostrando o porquê, porque está treinando o time que o time está alcançando voos maiores. E me arrisco a dizer, viu, que se bobear esse Bragantino aí vai para a Libertadores, nem que seja a pré-Libertadores, viu, Pedro? Ah, é, né? Um time que está realmente subindo muito, né, na tabela do campeonato. Já está ali, já conseguiu ali dar uma beliscada na primeira página, né? E principalmente o que chama atenção é que estava bem abaixo no primeiro turno, estava beirando ali a zona do rebaixamento, né, Jonathan? Qual é a... Se tu tiver aí já a tabela, em que posição ocupa o Bragantino atualmente no campeonato? Ó, nesse momento o Bragantino é décimo segundo, colocado com 45 pontos na tabela, né? Ele, se vencer a partida vai a 47, vai subir mais quatro posições, pode chegar a oitava colocação na tabela de classificação aí, ficando a... Deixa eu ver aqui, o Bragantino iria a 47, ficando a cinco pontos atrás do Grêmio, que é sexto colocado nesse momento. Mas lembrando, né, o Palmeiras, nesse momento, como ele foi campeão da Libertadores, ele abre uma vaga, por isso o Bragantino estaria nesse momento a cinco pontos atrás do Fluminense, que é sétimo colocado. É, porque agora abriu o G7, né, como o Palmeiras acabou ganhando, a gente transmitiu ontem ali o jogo entre Palmeiras e Santos, com a vitória do Palmeiras, o Palmeiras que está dentro do G6, acaba abrindo essa opção aí do G7, né, e caso o Grêmio venha a ser campeão na Copa do Brasil em cima do Palmeiras, abre até o G8, né, Jonathan? Exatamente, então por isso que dá pra dizer que o Bragantino, e se fosse G8, vamos especular que fosse G8 nesse momento, o Bragantino vencendo aqui, ele iria à oitava colocação na tabela com 47 pontos, ultrapassando o Atlético Paranense que já jogou e tem 45 pontos na tabela, ou seja, o Bragantino tem toda a chance aí, torcendo, claro, pro Grêmio no final da Copa do Brasil de alcançar voos maiores no Brasileirão aí, Pedro. é, o Bragantino que vem tentando subir aqui pelo lado direito, trabalhando mais uma vez com o Arthur, tentando entrar a bola dentro da área, chega Lucas Ribeiro em cima dele pra mandar a bola pra lateral, já tá assinalando ali a lateral para o Internacional, né, ali o Bandeira disse que a bola acabou desviando no Arthur, Lucas Ribeiro substituindo o zagueiro Rodrigo Moledo que acabou saindo lesionado aí no time do Inter, um zagueiro que é uma referência aí no time colorado, acabou dando espaço pro jovem Lucas Ribeiro que por muito tempo não foi utilizado aí no elenco do Inter. Moisés, já tá posicionado, chama atenção também, Jonathan, que o jogo acontece todo no lado, do lado de cá, o lado mais próximo das cabines de imprensa, o lado esquerdo de ataque do Inter, todo jogo se passa por aqui, né, tanto as investidas do Inter quanto as do Bragantino. É, exatamente, é um jogo de um lado só, realmente, mas dá pra ver que também eles tentam explorar justamente os espaços, né, tanto a defesa do Inter, tanto o ataque do Inter quanto o ataque da equipe do Red Bull Bragantino. Olha o Inter aí. Olha o Inter, vem trabalhando, Caio Vidal, Dômeira Alberto no meio, faz a abertura, Patrick, viu o passagem do Rodinei, pela direita vai, levanta melhento, corte é feito, a bola foi bem mandada dentro da área, o Ortiz bem posicionado ali marcando o Alberto, acho que foi ali o Ligueiro que conseguiu o corte, mas o time do Bragantino se safa na entrada da área, mais uma boa chegada do Inter, Jonathan? Exatamente, depois da investida no contra-ataque colorado, a bola acabou sobrando na direita para o Rodinei, que vendo a colocação de dois jogadores dentro da área, fez o cruzamento, mas a equipe do Bragantino estava ali posicionado certinho para tirar essa bola, o Inter quase marcou o segundo, pode acabar nascendo aí de um contra-ataque, o segundo gol, um a um por enquanto no marcador, no Beira Rio, na informação para a DakService. É, o Inter vai trocando passes ali com o Bruno Praché, eles trabalhando no meio de campo, chegamos a cada dos 43 desse primeiro tempo. Acabou aonde, Jonathan? No Mineirão, fim de jogo, 2x0 para a equipe do Atlético Mineiro em cima do Fortaleza, finalmente acabou essa partida com 55 minutos, mas o Atlético Mineiro vai a 60 pontos, fica a 3 pontos do Internacional e na próxima rodada enfrenta o Goiás jogando em Goiânia às 9h30 da noite da quarta-feira, Pedro. É, então aí a importância desse resultado para o Inter aí que tem que manter essa distância para o Atlético Mineiro que vem tentando subir o Inter aqui pelo seu lado esquerdo mais uma vez, sempre ele ali com o Moisés. Recebeu a bola, marcado de perto pelo Ítalo, Edenilson aberto aqui pela esquerda também descendo para ajudar o Edenilson que está ajudando aqui o lado do Patrick, normalmente é o Patrick quem joga mais aberto pela esquerda, como o Inter está vendo que é por aqui que estão saindo as jogadas, o Edenilson veio junto também por aqui, o Inter toca passes, tem que recuar o Edenilson, a bola fica ali no campo defensivo do Inter, o Abel Braga, fora aquele movimento clássico para o time ir para frente, para o time avançar e agora sim o Edenilson consegue um passe na frente no Patrick, vai tentar subir ali o Patrick, já chega perto do bico da grande área, recuou para a Chedes, pode até bater dali, bateu para fora, bate para fora, não pegou bem o Bruno para a Chedes, aparecendo bem por ali, ele que tem uma boa finalização de longa distância, conseguiu arriscar, ela passou alta demais, não foi na direção do goleiro Clayton, o Inter tem dificuldade de finalizar no gol essas bolas, hein Jonathan? Mas é por causa dos jogadores da equipe do Red Bull Bragantino, que também não deixam muitos espaços para o Inter acabar trabalhando a bola e essa jogada agora do para a Chedes é resultado disso, o Inter tentando finalizar, tentando achar os espaços para conseguir meter essa bola para dentro das redes, o que não aconteceu dessa vez, acabou a bola indo para ali para fora, vai ter só a reposição para o goleiro Clayton, camisa número 40 da equipe do Red Bull Bragantino, por enquanto 1x1, por enquanto 44-20 e por enquanto continua empatado no Beira Rio, Pedro? É, continua empatado no Beira Rio, agradecer sempre a todo mundo que está participando, que está deixando seus comentários aqui nas nossas redes sociais, na descrição do Facebook, lembrando que a nossa transmissão é para a Dax Service, telecomunicações e informática, goleiro treinado, siga no Instagram o goleiro treinado e é claro, a Hadris Toner, a sua conexão com o mundo do rock, o Inter aí tentando buscar a vitória que vai lhes deixar mais perto de um sonho do tetracampeonato, muitas gerações aí de colorados ainda não tiveram a chance de ver o Internacional ser campeão depois daquele tricampeonato lá na década de 70, se houve muitas histórias do lendário que o Inter ali comandaram pelo Falcão, mas aí há muito tempo o Inter não consegue esse título de expressão que é o Campeonato Brasileiro e o, se eu não me engano, nem Inter nem Grêmio, Jonathan, conseguiram levar essa taça nos pontos corridos. Nos pontos corridos, nenhum dos dois times e agora a gente pode considerar como time gaúcho Juventude, que agora acabou subindo para a Série A depois de 15 anos, se eu não me engano, o Juventude aí, nenhum dos três times gaúchos conseguiu levantar a taça nos pontos corridos, o que teve mais próximo aí foi o Internacional em 2009, mas que acabou sendo malificiado porque o Grêmio acabou perdendo para a equipe do Flamengo na última rodada e prejudicou o time colorado. É, estamos aí chegando a cada dos 46, já temos a informação dos acréscimos, Jonathan? Mais dois. Mais dois minutos, então, aí vai ser acelerados pelo Sábio Pedro Sampaio, o Bragantino troca passas aqui no meio de campo, faltando apenas 30 segundos para o final do primeiro tempo. tenta sair jogando aqui pela lateral com o Ítalo, a abertura foi feita buscando o Arturo, lançou mais à frente o Eberton, a bola foi forte demais, forte demais, escorreu, foi fácil, fácil para a linha de fundo, o Marcelo Loma vai fazer reposição, possivelmente o último lance desse primeiro tempo, o Loma já segura, fala com seus zagueiros, posiciona a bola ali na entrada da pequena área, o Inter não fez um grande primeiro tempo, um começo avassalador com aquele belíssimo gol do Patrick, acabou sofrendo gol e aí ficou um pouco atrás nas ações do jogo, vai ter a bola alçada agora do Marcelo Lomba agora no finalzinho da partida, já batemos a casa dos 47, estamos apenas pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio, que está posicionado perto do meio do campo, a batida do Marcelo Lomba, ele levanta o braço e a pita, fim de papo, termina o primeiro tempo aqui no estádio Beira Rio, um para o Internacional, Cold Patrick, um também para o Gargantino, empate de Elinho, camisa 37, é a batalha dos líderes do segundo turno, por enquanto ficando empatada no primeiro tempo, Jonathan. E diria mais também, que a Leia é um dos times que estão tendo o melhor retrospecto em sequências de boas partidas, realmente o Inter vai chegando aí na casa dos 63 pontos com esse resultado, e o equipe do Red Bull o Gargantino vai chegando a 45 pontos, o Inter matendo três pontos de distância para o segundo colocado, que nesse momento é o Atlético Mineiro, mas que pode acabar caindo ainda mais, se caso o Flamengo vencer amanhã o esporte na Ilha do Retiro, e o Red Bull o Gargantino com 45 pontos aí se distanciando cada vez mais do Z4 e se aproximando cada vez mais do G7 do Brasileirão nesse momento. Só para repassar sim, Pedro, a gente diria que o primeiro tempo, apesar de que não teve assim um grande espetáculo, com muitas oportunidades, diversas oportunidades, a gente diria que o primeiro tempo foi muito legal, foi muito bom de se acompanhar, porque a gente acompanhou a mentalidade, as estratégias dos dois times, o Internacional que já conseguiu resolver nos primeiros minutos de partida fazendo gol e queria abafar cada vez mais a equipe do Red Bull Bragantino deixando acuado no seu campo e a gente viu o Maurício Babieri estudando com uma estratégia da equipe do Red Bull Bragantino indo para cima do time do Inter, mas com calma, tocando mais a bola e sabendo aproveitar os espaços que o Inter deixava e acionando principalmente o lado direito, o que se tornou depois o lado esquerdo do Inter e que acabaram jogando no mesmo lado na partida. O fato é que os dois times estão fazendo just esse 1x1 porque souberam utilizar bem as suas estratégias, o Internacional acabou sentindo pouco, sim, após o gol sofrido, mas é uma coisa que muito tempo não acontecia, viu Pedro? No tempo do Cudê é quando o Inter sofria o gol e acabava o seu psicológico sendo abatido. A primeira vez que eu vejo nesse time do Abel acaba se abatendo com um gol, mas o Inter tenta aos poucos voltar a estabelecer a sua pressão na partida e está em busca do resultado. Olha, a gente espera um grande segundo tempo, com certeza o Abel vai conversar bem com seus jogadores ali e reaver a estratégia para a segunda etapa porque o Bragantino realmente terminou melhor esse segundo tempo aí e merecia ter feito o segundo gol pelas concessões de jogada que fez no final do primeiro tempo. É verdade, o Braga aí terminou muito bem nesse segundo tempo e Jonas tinha falado até do Bragantino tentando se distanciar da zona de baixo, dá para dizer até na minha opinião que não corre mais riscos o time do Bragantino não só pela tabela mas também pela performance do time. Exatamente, o Red Bull Bragantino tem 45 pontos contra 35 do Fortaleza que nesse momento está na zona de rebaixamento mas o Sport tem 35 mas joga na rodada o Goiás tem 29 daqui a pouco joga contra o Fluminense às 8h30 da noite jogando no Mar Canã mas dá para se dizer sim né Pedro que o Red Bull Bragantino não corre nenhum risco visto que é 10 pontos faltando aí 5 rodadas ou 15 a serem disputados e a equipe do Bragantino tem 15 pontos que nesses 15 pontos aí tem tudo para fazer uma boa sequência visto que o Bragantino joga em casa contra o Atlético e contra o Flamengo depois vai pegar a equipe do Sport e do Goiás que perdão da palavra para mim Goiás e o Sport são os o Goiás vai ser rebaixado mas o Sport aí é um dos principais times que podem ser rebaixados nesse ano de 2020 né lembrando que a gente está em 2021 mas é temporada 2020 é o Sport ali que está na briga na parte de baixo da tabela e por falar em time da parte de baixo da tabela o Jonathan agora vou pedir para ele passar para a gente o que que teve já na rodada que teve muito jogo mais cedo já várias vezes e o jogo do Grêmio a gente acabou não conseguindo transmitir mas o Grêmio que acabou pegando um time lá da parte de baixo da tabela o Curitiba que para mim é outro que que já está na como eu posso dizer falta só botar ali o algodão no nariz né para mandar para a funerária que é um time que está na zona de rebaixamento está afundado na zona de rebaixamento junto com o Botafogo que acabou pegando o Grêmio o Renato Portalupe escalou um time reserva né ou um time misto do Grêmio e acabou resultando num empate né lá no Couto Pereira isso mesmo Jonathan exatamente o Grêmio que até saiu na frente viu Pedro com um belo gol de cabeça do do jogador Paulo Miranda né depois o cruzamento do GPR foi muito bem efetuado foi uma paulada de cabeça se podemos dizer assim né capitão do Grêmio no jogo né é capitão do Grêmio é para tiver a moral que ele estava né 1 a 0 o gol do Paulo Miranda mas daí lá no segundo tempo aos 28 minutos o Grêmio acabou fazendo um pênalti né quem foi que fez o pênalti foi deixa eu ver aqui o David Brás não o Darlan fez pênalti em cima do jogador da equipe do Coritiba e o Wilson goleiro acabou empatando a partida de pênalti fazendo 1 a 1 impressionante como o Grêmio não está conseguindo pegar pênalti na temporada 2020 é impressionante e teve um adicional a mais né e como o Grêmio não está conseguindo marcar né porque GPR também teve um pênalti ao seu favor marcado aos 45 minutos segundo tempo mas quando o retrospecto é negativo não adianta continua negativo o GPR acabou perdendo o pênalti e acabou deixando assim os números finais em 1 a 1 entre Coritiba e o Grêmio resultado que deixa o Grêmio dentro do G7 nesse momento o Grêmio que é sexto colocado com 52 pontos mas que pode perder posição ainda porque o Fluminense joga na próxima rodada Inca quer dizer joga ainda nessa rodada às 8h30 da noite contra o Goiás em casa e pode acabar saindo até mesmo do G7 caso o Atlético Paranaense vença o Internacional na próxima rodada ou seja vai estar tudo interligado nessas últimas rodadas viu Pedro é tudo interligado os jogos tudo se interdependem porque os times que pegam a maioria dos times ali na parte de cima estão na briga é um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos são quatro times na minha opinião pelo menos quatro times que chegam com condições de título ainda nas rodadas finais o São Paulo aos poucos vai se distanciando dessa turma hoje mais um resultado ruim depois o Jona vai trazer pra gente a vitória do Atlético Goianiense em cima do São Paulo e aí então o São Paulo cada vez se distanciando da briga do do pelotão de cima do título e fica aí então a cargo de Inter Atlético Mineiro e Flamengo três times aí que estão muito bem ainda no campeonato o Inter com esse resultado vai se complicando mas eu vou então passar aí pro Jonathan passar pra gente todos os os resultados dessa rodada até aqui todos os jogos que já foram disputados pelo Campeonato Brasileiro tem o Ceará também se complicando o São Paulo como a gente já falou também que não tá numa boa fase então Jonathan faz aí pra gente um compilado de como é que foi a rodada por enquanto nesse primeiro esse primeiro dia de rodada é o Inter que não tá se ajudando é uma daquelas das últimas rodadas sabe do Brasileirão do primeiro turno o Inter não tá se ajudando porque tá tudo favorecendo o Inter tirando o resultado do Galo claro mas a princípio o São Paulo perdeu então o Atlético Goianiense pelo placar de 2 a 1 lembrando que o Atlético conseguiu a quebra da cláusula porque o São Paulo emprestou o Jean o goleiro Jean pra equipe do Atlético Goianiense conseguiu o Jean atuou e veio a vitória do Atlético Goianiense Nathanael marcou aos 21 minutos da primeira etapa fazendo 1 a 0 depois do cruzamento do Jefferson Jonathan eu vou te interromper rapidinho aos que estão se perguntando é esse Nathanael mesmo que vocês estão pensando é esse mesmo é esse mesmo o Igor Gomes deu passe pro Reinaldo e o Reinaldo fez um baita chute que acabou vencendo o goleiro Jean empatando a partida quando parecia que o São Paulo e ainda voltasse aquele São Paulo veio o Vitor aos 43 minutos do segundo tempo pra fazer o gol e definir os números finais da partida 2 a 1 pro Atlético Goianiense em cima do São Paulo o Atlético Goianiense que fez essa vitória e distanciou da tabela do Z4 do pelotão aí debaixo da tabela o Ceará acabou perdendo pro Atlético Paranaense pelo placar de 2 a 0 com dois gols do Carlos Eduardo Carlos Eduardo chegou aí pra dar esses números aí e acabou fazendo aí o resultado que aproxima o Atlético Paranaense do G7 da competição o Vasco acabou empatando em 0 a 0 com o Bahia um jogo morno um jogo bem apático só que foi marcado com a expulsão do Leandro Castan viu Leandro Castan que não é muito fazer falta né até parece não é muito fazer falta sim mas acabou levando o cartãozinho vermelho parafraseando parafraseando Vinícius é uma a lixadada uma minhoca exatamente exatamente 0 a 0 no marcador no jogo bem apático lá no São Januário na próxima rodada o Vasco encara o Flamengo jogando no Maracanã vai ser um baita um clássico viu apesar do momento que o Vasco vem passando e que tá retomando assim com o Vanderlei no Xemburgo só que tá complicado pra equipe do Vascão viu e daí só pra gente destacar também o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 2 a 0 como a gente falou ao longo da transmissão com gols do Arana né depois do passe do Johan e o Vargas marcando depois de ter desperdiçado um pênalti no rebote acabou marcando 2 a 0 pra equipe do Atlético Mineiro que ainda teve o Fortaleza com desperdiçando um pênalti com o Osvaldo e um gol anulado do Savarino nos acréscimos ali lembrando que essa partida foi até os 55 minutos do segundo tempo aí 2 a 0 pra equipe do Atlético Mineiro em cima do Fortaleza o Atlético Mineiro se aproximou na tabela o Fluminense joga mais tarde contra o Goiás e pra encerrar a rodada número 34 a gente vai ter Esporte Flamengo além de na segunda-feira e Palmeiras e Botafogo jogando na terça-feira dia 2 de fevereiro essas são as informações para a Dax Service Telecomunicações Rádio Stoner e Boleiro Treinado Pedro aí então as nossas informações todo esse parecer da rodada da tabela e o que a gente pode dizer então é que para as aspirações do Inter de ser campeão conseguir um segundo gol nesse segundo tempo é fundamental né Jonathan a gente tem então aqui todos os relacionados para o jogo mas tu acha que tem alguém aí no banco de reservas do Inter que pode ajudar o time colorado a sair com a vitória nesse segundo tempo vendo aqui a tabela a gente tem só repassando o banco de reservas tá Pedro bem rapidinho Daniel Fernandes Gabriel Heitor Wendel Rodrigo Lindoso Johnny Nonato Maurício Peglon Marcos Guilherme Leandro Fernandes e o Abel Hernandes lembrando que o Lindoso o Marcos Guilherme o Leandro Fernandes e o Abel Hernandes estão com cartões quase se sofrerem o cartão amarelo vão ficar de fora da partida contra o Atlético Paranaense olha Pedro considerando aí depende do que que vai ser a estratégia do Abel mas pode tentar colocar aí quem sabe o Nonato ou quem sabe também o Peglo o Maurício vai depender tudo de como o Abel mas eu acho que o Abel vai manter o segundo tempo vai se manter para o segundo tempo com o mesmo time porque o time não chega a estar jogando ruim mas é que o time não está conseguindo criar ter muitas oportunidades para acabar finalizando o gol então vai depender eu acho que o Abel só vai fazer uma conversa de vestiário com a rapaziada e vai vir com o mesmo time para o segundo tempo é então aí o João está dando seu parecer vamos lembrar sempre os nossos patrocinadores sem ele a gente não não estaria aqui falando com vocês hoje então lembrar sempre da Dark Service Telecomunicações e Informática Soluções Centrais vai para comunicar você com o Novo Mundo Ligue 30 619797 arroba boleiro treinado siga no Instagram arroba boleiro treinado e transforme um boleiro com arroba boleiro treinado e também a Rádio Stone da nossa querida Xander Gulli a sua conexão com o mundo do rock Jonathan passar então o que o pessoal está falando nos nossos comentários a gente tem já a participação da nossa audiência lembrando a vocês que a partir dos 35 do segundo tempo está liberado já para votar no crack da partida quem vai ser o melhor de jogo o nosso prêmio como a gente chama aqui o boleiro treinado da partida então é o nome do prêmio que a gente dá o nosso melhor em campo está liberado e tem que treinar bastante porque na final da Copa do Brasil como o Vinícius não cansa de dizer a gente vai ter os nossos prêmios a dar na votação do crack boleiro treinado é verdade vamos lá a Rosely Zeltz está dizendo aqui boa tarde meninos uma boa tarde Rosely mamãe do Pedro que está acompanhando sempre acompanha sempre as nossas transmissões aquele abraço o William Ribeiro está acompanhando a Idale Inter Colorado sempre acompanhando as transmissões principalmente do Colorado na partida o Marcos Silva colocou dois punhos dizendo tamo junto como se fosse assim tamo junto então está acompanhando também a partida a Michelle Oliveira acompanhando boa tarde também a esposa do nosso Alexandre Gullis acompanhando a transmissão abraço abraço e está acompanhando aqui dando as palminhas por causa que a nossa transmissão está show de bola e tem muita gente comentando viu Pedro temos também a Rosane Alves também acompanhando ela com a daça mamãe do Vinícius Alves acompanhando a nossa transmissão a Isabel Rosa a esposa do Vinícius Alves também acompanhando dando boa tarde boa tarde boa tarde Rosane boa tarde Isabel boa tarde Michelle obrigado sempre que está acompanhando a gente o Alexandre Gullis acompanhando salve Gullis sempre na transmissão acompanhando a gente vamos o Jairo o Jairo que é meu amigo está morando em São Paulo e torcendo para o Bragantino para cima a Braga fazendo aquela secadinha esperta ele que torce para o seu time na verdade é o Brasil de pelotas mas é que quando o Brasil não está jogando ele torce para o Grêmio e por isso a secação para cima do Internacional e o Gilmar Oliveira colocando é a nossa esperança eu acho que ele está falando alguma coisa em sentido do Internacional conseguindo o resultado ao seu favor para fazer o 2x1 e matar essa partida logo fazer 3 ou 4 vamos ver o que o Inter vai armar para essa segunda etapa Pedro é o Inter que já começa a se movimentar os jogadores já estão tomando de volta os seus lugares para começar o segundo tempo Jonathan você tem alguma informação de troca se os times chegaram a mexer ou se volta todo mundo da mesma maneira para esse segundo tempo olha Pedro vai mexer sim vai ser no time do Inter adivinha olha só as substituições eu não concordo Pedro mas vamos ver o que tu acha está saindo o Dourado para a entrada do Rodrigo Lindoso saindo o Dourado então com a camisa número 13 entrando o Rodrigo Lindoso com a 19 e tirando Caio Vidal para a entrada de Marcos Guilherme na equipe colorada são as duas substituições Pedro está aí então o técnico Abel Braga fazendo duas trocas é uma troca na minha opinião Jonathan meio 6 por meia dúzia que são jogadores que fazem funções similares mas não sei eu sou mais os que estavam em campo mas quem somos nós para discordar do cara que tem nove vitórias consecutivas é e tipo algumas rodadas atrás eu fiz isso acabei discordando dele ter colocado o Peglo no lugar do Caio Vidal e ele queimou minha língua bonito foi na vitória do 5x1 sobre o São Paulo lá no Morumbi mas ainda continua tem essas substituições que na minha opinião eu não faria Pedro eu acho que o Rodrigo Dourado está se comportando melhor que o Lindoso e eu acho que o Marcos Guilhermes ele é menos jogador que o Caio Vidal o momento do Caio Vidal é bem melhor que o do Marcos Guilherme então eu não tiraria o Caio Vidal para colocar o Marcos Guilherme mesmo que esteja jogando abaixo do que o Caio Vidal jogou nas últimas partidas Pois é e nós estamos aí já com a bola rolando nesse segundo tempo os dois times já estão ali começando a fazer suas primeiras movimentações já tem até uma falta marcada aqui a favor do Bragantino Rodinei chegou ali dando uma apresentando ar mas ali para o Edmar chegou com uma chegada forte ali na coxa do jogador do Bragantino conversa com o Sávio Pereira Sampaio reclama bastante o jogador do Braga mas Jonathan é aquele negócio o Abel tinha que mexer em alguma coisa se não fosse nas peças que fosse pelo menos no anímico mas preferiu fazer logo as substituições já na entrada do segundo tempo é o Abel deve ter colocado essas peças e também deve ter conversado com os jogadores para mudar um pouco também o jeito de jogar do time do Inter para essa segunda etapa para tentar procurar melhor os espaços o Marcos Guilhermes como a gente destacava assim no seu começo quando começou a jogar aqui no Inter ele era um jogador muito de arranque que conseguia avançar principalmente pelas laterais deve ser alguma estratégia que o Abel deve ter armado para o segundo tempo nessas trocas mas eu não faria eu continuo batendo o martelo porque eu acho que o Bragantino está melhor posicionado e dependendo da estratégia que o Abel fizer pode colocar tudo a perder é verdade tem que cuidar para não botar tudo a perder chegamos já a casa próximo dos dois minutos desse segundo tempo o Bragantino tenta fazer a bola trabalhada no seu campo defensivo e o técnico Maurício Barbieri não fez trocas o Bragantino volta igual é exatamente por causa que o time do Bragantino eu acho que também era outro time que não tinha para que trocar sabe mas o Maurício Barbieri percebeu isso e soube explorar bem o time do Bragantino quando vem chegando o ataque aí Pedro é vem chegando o time do Bragantino trocando bola no ataque a bola é subida vem por aqui o Elinho botou no meio o Claudinho ele tem pegada boa arriscou a bola foi para fora agora mandou para fora ali o Claudinho mas ele é perigoso ele é um dos destaques desse campeonato brasileiro tem que cuidar com essas bobeadas não dá para deixar ele sair assim na frente da área Jonathan e mais uma vez pelo lado esquerdo veio com praticamente a mesma estratégia o Elinho avançando pelo lado esquerdo e ele acabou tocando para trás ali no meio onde estava posicionado o Claudinho o Claudinho chutou para o gol ainda concluiu com o desvio aí escanteio para a equipe do Red Bull Bragantino para alçar a bola dentro da área Pedro é vai ter chance agora de alçar a bola para dentro da área a equipe do Red Bull o Claudinho está posicionado vai fazer o levantamento está bem olhando ali para dentro da área toda a força aérea do Bragantino está ali posicionada o Lindoso está ali se desentendendo com o Líger mas vai ter a bola alçada o levantamento a cabeçada do Bragantino para dentro da área sai por cima do gol boa bola chegada o levantamento é feito do Claudinho estava posicionado ali na área do Léo Ortiz que veio ajudar na parte ofensiva a cabeçada acabou saindo mal saiu para fora apenas tiro de meta para ser cobrado pelo Marcelo Lomba e o Vinicius desculpa já é a quinta vez bater um abraço para o Vinicius Alves Vinicius Alves está comemorando o aniversário do paizão dele aquele abração para o pai dele que está completando mais um ano de vida hoje um abraço de todos nós da Nel Esportes Sátil mas enfim o cruzamento do Claudinho para dentro da área eu acho que ele disse se ele tivesse feito um pequeno desvio ali o Léo Ortiz teria marcado o segundo gol mas resolveu emendar de tudo de cabeça acabou tomando elevação a bola saiu para a linha de fundo sorte do Inter que escapou nesse comecinho de segundo tempo 1x1 no Beira-Rio na informação para boleiro treinado Pedro agora tenta trabalhar aqui mais uma vez o time do Bragantino vem dominando as ações nesse segundo tempo voltou melhor acho que as vestidas do Abel ainda não fizeram nenhum efeito a favor do Inter eu acho que deu até uma desestruturada na equipe colorada não está saindo bem o Boisés reclama muito que ele estava subindo pelo lado esquerdo ela saiu apenas em tiros de meta então aí o time do Inter tendo problemas nesse segundo tempo as trocas do Abel ainda não fizeram efeito lembrando saiu o camisa número 13 Rodrigo Dorado para a entrada do Lindoso com a 19 e saiu também o Caio Vidal com a 47 para o resto do Marcos Guilherme com a 23 Marcos Guilherme Jonathan que a gente critica muito mas foi quem sofreu a falta que originou o pênalti do segundo gol do Inter no Granal é exatamente foi uma das apostas do time do Abel para o Granal e o pênalti que ainda é muito discutido até hoje mas na minha opinião foi pênalti sim porque pegou mesmo no jogador do Kukanemann e aquela vitória era muito representativa foi muito representativa sabe Pedro porque se criou uma certeza sabe de que o título estava mais próximo só que de acordo com esse resultado aqui já vai complicando um pouquinho mais e o Marcos Guilherme ele começou bem no Inter só que na minha opinião nas suas últimas atuações mesmo ter solvido o pênalti ali não são boas e volto a reiterar não teria tirado o Caio Vidal na partida é e vai tentando subir aqui o Edenilson o Abel Hernandes é outro jogador que já está ali no aquecimento foi outro que foi uma boa solução no Granal acabou fazendo aí o primeiro gol colorado o Inter que precisa botar a bola na rede se quiser sair daqui com uma vitória e com os três pontos para subir de vez ali o favoritismo ao título do Campeonato Brasileiro jogadores do Inter tendo trabalhar aqui pelo seu lado direito do campo fala Jonathan essa substituição só mostra que o Abel não está nem um pouquinho preocupado caso o Inter caso esses jogadores levem cartão amarelo porque são justamente três jogadores que podem estar suspensos para a próxima partida então a entrada do Abel provavelmente ele vai tirar o Yuri aberto para colocar o Abel Hernandes olha não sei o que o Bragantino está bem mais ajustado que o time do Grêmio jogando no Beira Rio então eu acho que não seria a substituição certa para se fazer visto que o Yuri aberto já sabe se posicionar melhor claro que o Abel Hernandes também conseguiu fazer um gol no Grenal ali que estava bem posicionado mas eu acho que o Yuri aberto pelo momento eu deixaria no time colorado ao invés do Abel Hernandes viu é agora vem trabalhando por aqui no seu campo defensivo o Bragantino o goleiro Clarton não tem um tiro de meta a fazer o cruzamento a seu favor Victor Cuesta ali marcando também os jogadores do Bragantino o Ederinho se posicionado no meio de campo sem muita pressa o goleiro Clarton para fazer o levantamento até porque é um bom resultado para o Bragantino esse empate né Jonathan exatamente ele está jogando contra o líder do campeonato brasileiro não é isso daí já diz tudo e jogando fora de casa o Maurício Barbieri eu acho que ele está mais preocupado aqui em tirar ponto do Inter do que exatamente conseguir a vitória o resultado é benéfico para a equipe do Bragantino o resultado posterior jogando pela sequência que o Bragantino tem pode conseguir ainda mais pontos pode almejar sim o G7 quem sabe o G8 no campeonato brasileiro então o resultado é é bem é bem significativo para o time do Bragantino sem dúvida nenhuma e aí o time do Bragantino então buscando esse pontinho que vai ser glorioso para tentar fazer a sua recuperação conseguir voltar para a ponta para a página de cima da tabela e buscar uma vaga na Libertadores da América o Marcos Guilherme agora teve uma chance de subir pelo lado direito fez um levantamento muito ruim a Belbraga claramente não ficou satisfeito lógico precisava de uma bola alçada na área e aí a gente tem nas nossas imagens que a gente está recebendo o Saci fazendo a sua festa na torcida tentando dar aquele apoio para o time do Inter quando o Cleiton tem mais uma bola a ser cobrada no tiro de meta sem nenhuma pressa vai com toda a calma do mundo ali o goleirão do Bragantino a bola bem trabalhada pelo Inter tentativa de recuperar aqui era o Elinho ele foi derrubado pelo Rodinejo não deu nada o Inter tenta sair pelo meio trabalhando com o Brunched faz a abertura no Patrick Patrick vai sambar para cima ali o Everton tenta fazer o balança balança batou para cima dele a bola explodiu no Everton voltou no Patrick tem que servir mais atrás Moisés Patrick fica com a bola dominada pode partir para cima mais uma vez tem dois em cima dele tentou levar em posição ele de fundo vai chegando mais perto o levantamento desviou e a bola vai para escanteio tentativa de subir ali do Patrick pelo lado esquerdo mas o Inter parece que parece que agora as trocas do Everton começando a entrar no time e o Inter começa a se acender no segundo tempo Bojorata é verdade e agora Pedro depois daquele desvio ali do jogador da equipe do Bragantino ali há uma reclamação de pênalti viu porque o jogador do Bragantino ele se beneficia com o desvio no braço do seu jogador ali defensivo acho que o pênalti vai ser confirmado porque a mão dentro da área ali é pênalti para a equipe do Internacional daqui a pouco vai checar ali o seu Sávio Pereira Sampaio é ele está ouvindo ali o VAR está ouvindo a comunicação agora olha aquela cena bem Brasil os cinco jogadores do Bragantino levantam os braços começam a andar em direção ao árbitro logo mais a gente vai ter todas as imagens tudo direitinho aqui para a gente trazer as informações ele fala calma fala que está o amarelo no sinal do VAR ali segura o amarelo amarelo para quem Jonathan? para o Dourado no banco de reservas depois reclama muita reclamação ali do banco de reservas com o Sávio Pereira Sampaio na checagem do VAR é estava checando ali no VAR do Sávio Pereira Sampaio o Dourado o Dourado é aquele cara ele continua sendo capitão mesmo estando no banco de reservas né Jonathan daí ele começa a reclamar começa a fazer muito escarcel mas isso é uma notícia muito ruim para o time do Inter porque se eu não me engano pode corrigir se eu estiver errado o Dourado não estava pendurado? Exatamente para te ver para te ver a burrada que fez né o Dourado era um dos que estavam pendurados ao total são Vitor Cuesta Lindoso Moisés Rodrigo Dourado Bosquilha Marcos Guilherme Matheus Gil Sabel Hernandes Leandro Fernandes está fora da partida contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira Pedro Bom então a gente já sabe né eu estou fazendo toda essa tese só para deixar claro aí para todo mundo que está nos acompanhando que toda essa tese está sendo feita enquanto o Juizão está revisando ali no Vara vocês não estão perdendo nada do jogo enquanto a gente conversa sobre o time do Inter mas a substituição ali vai ser entre Rodrigos né Jonathan vai sair o Dourado vamos botar o Lindoso é tiraram o Lindoso para colocar o Lindoso vamos ver se vai surtir efeito e o pênalti foi confirmado vai o Edenilson para a cobrança olha aí então o pênalti confirmado a equipe do Inter vai ter a Marcos Jonathan depois tu entra ali no chat privado que eu te mandei ali um link diferente ali da nossa transmissão por isso eu estou um pouquinho atrás de ti mas agora parece que está correndo melhor o pessoal não deve ter percebido porque a gente já tem muita experiência na área então aí a gente com umas imagens melhores mas então o time do Inter vai ter um pênalti a grande chance do Colorado de fazer o segundo gol o Edenilson posicionado o herói no Grenal bater no pênalti vai aí poder fazer a finalização isso só mostra Jonathan o quão inútil foi o cartão amarelo do Dourado pois é exatamente reclamação à toa né Pedro e aí que o time do Inter acaba sendo malificiado por causa disso agora na na próxima pois é é complicado a situação mas Pedro é qual a opção que tu escolheu aí ah de número 7 por enquanto Jonathan beleza número 7 então eu estou ajustando aqui daqui a pouco já vamos sincronizar então está tudo bem então assim para quem não sabe a gente está está tendo que fazer a nossa transmissão ainda de maneira a distância né a gente não está todo mundo reunido então a gente está precisando aí depender da internet que sempre acaba sendo um problema né já a gente já teve uma conversa parecida com com o Alexandre Guiz que eu tive uma conversa dessas numa transmissão que é um problema no da minha visão por exemplo do Brasil né que a se faz muitas coisas online hoje em dia Jonathan e a internet o sinal de internet muitas vezes não não é dado o que é contratado pela empresa às vezes dá problema às vezes não dá é muita é muita reclamação por vocês veem isso que é tão caro né no nosso país é verdade e agora para mim está ajustado aí o Edenilson vai para a cobrança Pedro exatamente Edenilson já está posicionado a bola colocada na marca da Cal o Edenilson com toda a sua calma já está posicionado ele que foi o herói do Granal fazendo um golzinho lá aos 52 minutos se prepara para a cobrança Leiton posicionado no meio do gol o Hábiton já autorizou Edenilson com a sua tradicional corrida lenta fez a batida gol é do Interé festa no Vera Hill Edenilson Poguilson Pelenilson o super é de Colorado botou a marca da Cal com toda a calma uma cópia um xerox um fax perfeito do pênalti batido contra o Grêmio no goleiro Vanderlei mas dessa vez o Cleiton foi lá para o outro lado não teve a menor chance o Edenilson faz 2x1 para o Inter o Camisa 8 vai cada vez sendo mais um dos líderes desse time colorado o capitão Edenilson com a saída do Dourado faz o seu nome mais uma vez e se categoriza como um dos heróis do possível tetracampeonato brasileiro do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre Jonathan Exatamente Pedro a eficiência que o Edenilson tem de cobrar pênalti esse daí sem dúvida nenhuma é um dos craques desse time do Colorado Edenilson é eficiente acabou metendo essa bola à esquerda do gol do goleiro do goleiro Cleiton que acabou não pegando a bola e acabou metendo essa bola para o fundo das redes pênalti de qualidade pênalti de quem sabe bater dois para o Inter um para o Bragantino a distância volta a ser de cinco e Pedro está cada vez mais fácil de colocar a segunda mão na taça Pedro é alô torcida colorada tira aquela camisa de 79 do armário tira a poeira porque 41 anos depois o Inter vai se encaminhando cada vez mais para esse tetracampeonato brasileiro um título muito importante e que seria muito justo na minha opinião Jonathan não só para o Inter mas também para uma pessoa que foi muito criticada na sua chegada inclusive eu fui uma pessoa que falei que não achei que a contação dele foi a melhor opção hoje em dia eu mostro que estive errado na chegada mas a diferença que faz para o Inter ter a Bel Braga na casa mata é verdade mas é um técnico de currículo a gente comentava em off quando ele quando foi quando ele foi anunciado pela equipe pela equipe do Internacional pela direção colorada sua contratação e tudo a gente comentava que ele tem currículo ele que ele sabia o que fazia apesar do retrospecto negativo que ele teve diante do Boca e de algumas atuações no campeonato brasileiro a gente sabia que o currículo uma hora poderia aparecer e justamente é o que está aparecendo um time que está chegando a 11 partidas invicto com 9 vitórias e 2 empates tu quer coisa melhor do que isso Pedro é nova parte do campeonato brasileiro e se somar a vitória na bombardeira contra o Boca Jonathan se eu não me engano são 10 vitórias consecutivas no calendário exatamente então tu quer coisa melhor que isso Pedro o que que há como é que tu vai discutir com um treinador que consegue um retrospecto desse jeito tu não tem o que discutir o time de um treinador que está na ponta da tabela com 5 pontos de vantagem faltando 15 para terminar é muita coisa então sem dúvida nenhuma o Abel está cada vez mais escrevendo seu nome na história da equipe do Colorado é o Abel um dos melhores e maiores técnicos que passaram pelo Rio Grande do Sul pelo lado do Inter ele que se não me engano se não nesse jogo no próximo já se tornará o técnico que mais treinou o Sport Club Internacional a gente tem no outro lado ali da cidade o Renato Portalube que é o técnico que mais treinou o time do Grêmio na história então duas pessoas que tem muita experiência para contar aqui no nosso estado o Abel Braga e o Renato fazendo mais uma vez escrevendo uma página da história o Abel dessa vez podendo levar o Inter ao tetracampeonato brasileiro o Jonathan logo mais então vem com a tabela vem dizer para a gente como é que fica a situação não só do Inter mas também dos adversários que estão ali próximo terminou o jogo do Galo e tudo mais porque aqui tem falta marcada falta marcada ali em cima do Iroberto que vai se levantando o Jonathan então traz para a gente a tabela do campeonato brasileiro então vamos lá o Internacional é líder com 65 pontos na tabela de classificação o Atlético Mineiro tem 60 o Flamengo 58 e o São Paulo 58 pontos fechando o G5 nesse momento que tem o Palmeiras com 52 pontos são os cinco primeiros colocados a tabela de classificação da Libertadores se complementa com o Grêmio 52 e o Fluminense com 50 pontos formando o G7 do Brasileirão esse resultado vai deixando o Bragantino na décima terceira colocação com 44 pontos distante de nove pontos do Fortaleza e a equipe do Maurício Barbieri vai quebrando a sua sequência também de vitórias o time que via cinco partidas de invencibilidade com direito a quatro vitórias e um empate sendo três vitórias consecutivas nas últimas três rodadas Pedro É, mas o time do Barça Bruto é resistente eles não desistem e eles vêm pra cima Claudinho fazendo a trabalha trabalhada pelo meio com o Ricardo faz a abertura aqui na ponta com o Elinho pelo lado esquerdo de ataque do Bragantino mais uma vez ali com o Claudinho e aí o Prachedes passou a rapa nele o Prachedes ele levantou o Claudinho isso é o que a gente fala do Caio Vidal no Inter, Jonathan o Claudinho é o que não pode pegar a bola que já vem alguém pra levantar ele Exatamente é pra te ver como os jogadores se comportam bem em campo com a habilidade a eficiência dos jogadores que tem muito a crescer também no Brasileirão possivelmente mais futuramente na Europa um futuro próximo não um futuro distante mas que o Claudinho comanda as ações desse time do Red Bull Bragantino realmente é de uma eficiência enorme que está elevando o patamar da equipe a colocações que podem levar quem sabe a uma Libertadores não é por causa dessa derrota que a gente não pode credenciar o Bragantino como um dos possíveis times que pode ir para a Libertadores da próxima temporada Pedro Jonathan se tu tem a tabela aberta aí pra gente a quantos pontos está o Bragantino do G7 por enquanto com essa derrota o Bragantino nesse momento lembrando que o Fluminense joga mais tarde contra o Goiás nesse momento está a seis pontos da equipe do Fluminense e considerando e a gente puxando um retrospecto aqui dos últimos cinco jogos que o Bragantino ainda tem por fazer no Campeonato Brasileiro o Bragantino pega o Atlético Goianiense em casa e o Flamengo em casa aí depois enfrenta o Sport fora e o Goiás fora pra daí encerrar contra o Grêmio em casa então ou seja pode ir na última rodada e estar lutando por uma vaga na Libertadores uma vaga entre os dois times postulantes a Libertadores na América entre Red Bull o Bragantino e Grêmio jogando lá em São Paulo hein Pedro é um jogo difícil e isso só mostra que o torcedor do Massa Bruta não tem por que se abalar mesmo com essa derrota é um time muito consistente nesse segundo tempo que daqui a pouco vai ter alterações o Maurice Barbieri já está ali aquecendo os seus jogadores e o time do Braga tenta sair jogando pelo seu campo defensivo agora trabalhando com o ex-zagueiro colorado Léo Ortiz daqui a pouco tentando a bola pela frente o corte foi muito bem feito pelo Rodrigo Lindoso Lindoso que entrou bem agora faz o corte ela sai em linha lateral lá pelo lado direito de ataque do Bragantino fala Jonathan daqui a pouco também tem substituição na equipa do Inter daqui a pouco eu já informo Pedro já já então vem o Jonathan com todas as substituições os times mexendo o jogo de xadrez fora dos gramados que vai aí decidindo muito o resultado até agora o Abel Braga mexeu e conseguiu a sua vitória o Maurício Barbieri vai tentar aí reprisar as mexidas do Abel Braga mas vem chegando o time do Bragantino boa bola enfiada por cima na área entrada surpresa do Edmar abatida a lomba Marcelo Lomba cai no canto fazer a defesa ela jogada agora do Bragantino mais uma vez com ele Claudinho pelo meio fez o levantamento e o Edmar bem posicionado entrando na área pelo lado esquerdo acabou chutando com perigo mas Marcelo Lomba faz a defesa sai tranquilo pro Inter jogando com o balão pra frente buscando o Irelberto consegue o domínio de cabeça do Irelberto tentou fazer a abertura no Patrick a bola ficou muito mais ali pro Everton que faz a jogada no meio com o jogador Ricardo trabalhando atrás com Everton traz agora o Liga pra jogada o Bragantino o Bragantino me parece muito calmo Jonathan mesmo com o gol marcado reprisando o que aconteceu quando marcou seu primeiro gol parece que não se abala com o gol para um time que se reestrutura muito nesse segundo tempo é uma coisa muito importante é verdade isso é o trabalho do Barbieri nesse time do Red Bull Bragantino por causa que consegue estabelecer um controle da sua equipe pra saber pra controlar bem a mente saber aonde atuar e também explorar as oportunidades desse time do Internacional que ele já viu aonde poder atuar só que tem que trabalhar o psicológico se conseguir trabalhar o psicológico dos jogadores do time é 50% do trabalho feito para o sucesso do time do Bragantino na temporada é e temos trocas aí o Jonathan tu já tem as trocas aí do time do Bragantino que entraram agora temos sim e um destaque eu digo que negativo viu tá saindo o Ricardo para a entrada do Ramires o Ricardo que tem é o Riley né é o Riley é 25 né tá saindo para a entrada do Ramires o Ramires que ocupa a camisa deixa eu ver aqui 16 16 exatamente Ramires porque aqui para mim está Eric Ramires daí por isso que eu acabei confundindo e tá saindo o Ítalo viu o Ítalo camisa número 15 tá saindo para a entrada do Ram Carlos Hurtado ele que ocupa a número 33 nesse time do Red Bull Bragantino é tá aí então aí o Ricardo e o Ítalo saindo de campo o Inter também fez uma troca já já a gente traz com o Jonathan porque por aqui vem tentando chegar o Bragantino Marcos Guilherme consegue fazer o corte tentou servir na frente o Yuri Alberto na tentativa de recuperar ele acabou pegando duro por ali já mostrou para o Ramires como é que funciona o jogo aqui no Beira Rio entrou já tomando uma primeira Jonathan traz para a gente então o Inter já fez a sua substituição já já sim tá saindo para a Chedes viu para a Chedes com a 45 ele que levou o cartão amarelo não estava pendurado vai poder atuar contra o Atlético Paranaense tá saindo ele para a entrada do Johnny camisa número 30 que também não está pendurado 30 Johnny então no lugar do Praxedes o Johnny que tem a camisa número 30 na equipe do Internacional Johnny aí o volante brasileiro com estadunidense também naturalizado brasileiro joga na seleção dos Estados Unidos né defende aí as cores da equipe norte-americana muitos amistosos já foi convocado vai entrando vai tendo mais uma chance ele que estava um pouco arquivado dentro da chegada do Abel Braga vai recebendo mais uma chance para a saída do Praxedes ideia da subir por aqui o time do Bragantino subindo pelo lado esquerdo ali buscando agora com o hurtado o corte foi feito pelo Ramires ela sobra na entrada da área para o Claudinho enfiar mais uma vez para o Ramires o Ramires não entendeu o lance foi lá para a ponta e o Lucas Ribeiro protegeu bem para a defesa do Marcelo Lomba Jonathan e essa entrada do Johnny porque o meu nome não é Johnny mas o dele é e o meu também mas o meu apelido é Johnny Jonathan Johnny mas a entrada do Johnny eu acho que vai ajudar o Inter ter mais consistência na frente e o Johnny como tu disse era um dos jogadores que estavam arquivados nesse time do Abel Braga é hora de dar oportunidade para a agonizada Pedro deixar desenferrujar e pode ser o momento do Johnny acabar brilhando nas partidas ele que é um bom jogador quando atuou no time do Eduardo Cudê fez até boas participações só que precisa demonstrar serviço no time do Abel visto que o time do Abel cada vez está se formando mais e tendo uma consistência maior para o andamento do campeonato brasileiro agora o Inter tentava chegar aqui com o Yuri Alberto trabalhando para o lado de jeito ofensivo o Rodinei vai ter uma bola para cobrar na lateral o Johnny Jonathan que provavelmente vai aparecer no campeonato gaúcho o Inter vai entender que vai começar com as reservas e justamente contra o Juniores desculpa e tipo o Inter começa jogando contra o Juventude na primeira partida do campeonato gaúcho então olha o Juventude que já veio numa ascensão vai ter um mês praticamente de folga o time do Juventude então vai ter todo um trabalho ainda para o Pintado fazer para a primeira rodada visto que a partida a primeira partida é no Birahil e eu acho que o Inter se ganhar o brasileiro pode acabar dando uma folguinha para os seus jogadores que seria merecido só que se quiser almejar ganhar o título gaúcho na temporada 2021 não pode deixar poupar muitas rodadas até para não deixar os adversários irem muito longe e posteriormente a equipe do Inter não acabe decidindo em casa na competição mata-mata viu Pedro? é e agora vai tentando chegar o time do Bragantino balançando ali pela esquerda a subida é boa do time do Braga recolheu no meio com o Raul deu para a frente com o Hurtado trabalhando ali com o Claudinho Claudinho com seu cabelo característico fazendo a inversão aqui onde está colocado o Edmar botou na entrada da área Claudinho domina deu um Hurtado marcado de preto ali pelos jogadores do Inter é pressão do Braga é pressão do Massa Bruta no Beira Rio vem subindo abertura é feita o Everton está na direita pode ter levantamento acabeçado desvio Rodinei aparece para mandar a bola para longe tirou ali o Rodinei do jeito que deu camisa 22 do Inter o Bragantino vai tentar cobrar rápido o Gisão manda esperar mas o Braga está crescendo Jonathan exatamente mais uma investida da equipe do Bragantino de novo pelas laterais dessa vez pelo lado esquerdo acabou a bola fazendo o cruzamento e o Rodinei tirando com perfeição o Inter continua vencendo por 2 a 1 mas tem que não pode deixar explorar muito essa bola a equipe do Massa Bruta de Bragança Paulista na informação para dar que serve esse telecomunicato seja informática Pedro é o que eu tenho já foi cobrado a bola passou longe mas vem mais uma bola para dentro da área o Johnny tenta tirar acabou caindo mas foi derrubado foi derrubado ali o norte-americano do Johnny na entrada da área do Inter a bola fica sobrando por ali agora o Johnny tinha chegado bem mais uma chegada do Bragantino o Braga que cresceu muito depois da da aquisição da Red Bull a empresa de energético e tudo mais que deu esse aporte financeiro à equipe do Bragantino acabou desenvolvendo muito o futebol da equipe de Bragança Paulista o Inter ainda tenta trabalhar no seu campo ofensivo fala Jonathan não eu só ia concordar contigo é verdade justamente como a gente estava comentando justamente no intervalo que o time do Red Bull Bragantino depois que recebeu esse up esse up de investimento realmente cresceu e aí vai fazendo um grande campeonato brasileiro o que era considerado até umas rodadas no primeiro turno umas rodadas atrás do primeiro turno um time que estava credenciado a cair para o campeonato brasileiro Pedro é um time que está fazendo a sua volta por cima no campeonato brasileiro a equipe a boa equipe fortíssima a equipe do Bragantino que é a segunda melhor campanha desse segundo turno vai trocar vai trocar já anuncia então a troca já vai trocar agora Jonathan daqui a pouco já está trocando mas vai entrar aí nesse time o Everson e também o Bruno Tubarão o Everson e o Bruno Tubarão aí para entrar no time do Massa Bruto Bragantino tentando fazer a sua estratégia funcionar tentando botar mais pressão aí no time do Inter a gente tem aqui uma pequena queda uma pequena regressão aqui mas fala Jonathan vou te mandar no chat ali tá porque esse aqui é o que a gente vai ter que utilizar para a transmissão ali visto que aquele outro link ali não está dando certo ok tranquilo então então já vamos aqui já estamos chegando a casa dos 29 minutos e meio 2x1 ainda para o time do Inter pode anunciar as trocas tá tranquilo só para falar antes aqui o Abelão ele está claramente furioso ali na lateral do campo o time do Inter parece que deu uma estacionada depois de fazer o seu segundo gol é isso que não pode acontecer né está vendo que está fazendo o score está sendo positivo e tal e daí está deixando o outro time construir deixando o outro time mais livre em liberdade relaxando isso não pode acontecer então é por isso não é à toa que o Abel está furioso desse jeito e vai cobrar bastante os jogadores depois da partida vendo o resultado positivo ou não eu acho que o que o Abel não vai querer perder de jeito nenhum ainda mais visando que na próxima partida pode pegar uma pedreira aí como está sendo o time do Atlético Paranaense ainda mais jogando fora de casa Pedro exatamente aí o time do Atlético que normalmente é difícil já para o Inter enfrentar aí Jonathan então faz favor me traz as trocas do time do Bragantino que eu já vi que tem uma que eu vou discordar eu também eu pensei a mesma coisa o time do o time do Bragantino então tirou o Edmar tá para a entrada do Everson o Everson que está ocupando a camisa número 34 Edmar é a 6 né o Everson e está saindo o Elinho para a entrada do Bruno Tubarão na equipe do Red Bull Bragantino Elinho o Elinho está saindo Pedro o Elinho que é um dos destaques do time do do Bragantino aí está deixando o campo e agradecer aí o técnico Marius Barbieri que escalou um time agora com o Everton na lateral e o Everson na outra obrigado aí para ajudar o narrador Exatamente e lembrando que os dois jogadores se escrevem praticamente da mesma maneira o que troca é uma letra é S ou T Exatamente então mas o Joana a saída do Elinho pode prejudicar bastante o time de Bragança pode prejudicar muito o Tubarão já conseguiu fazer um gol antológico no time do Bragantino lá no primeiro turno só que desde então aí não vendo não tem tanta atuação assim de destaque nesse time do Red Bull Bragantino então eu acho que vale a aposta só que tirar o Elinho pelo momento que ele está jogando nessa partida principal aí substituindo o Alejandro não seria boa troca no Maurício Barbieri mas é a aposta dele vamos ver o que vai dar e o Bragantino já vai tentando fazer essa jogada tentando construir uma boa chegada ali pelo lado esquerdo com o Arthur balançou para cima do jogador do Internacional tentando fazer a jogada o Bragantino tenta subir tenta chegar mais perto do seu segundo gol está tendo dificuldades ali com a marcação que por enquanto é feita pelo Victor Cuesta está trabalhando de perto Jonathan o gol do nosso querido Bruno Tubarão marcou marcou época foi um golaço foi repassado e reprisado várias vezes mas não faz jus com a saída do Elinho que é o cara que na minha opinião estava mandando no time do Bragantino principalmente porque o Ítalo já saiu pois é e poderia ser credenciado a gente exaltando aqui o Elinho porque o Elinho se destacou muito bem teve uma arrancada muito boa incomodou bastante a defesa colorada e justamente a atuação do Tubarão é bem apática comparada com o Edelinho pelo menos nesse segundo turno nesses últimos jogos mas é a aposta do Barbieri né Pedro então o treinador sempre pode queimar a nossa língua visto que se o Tubarão conseguiu o gol de empate dessa partida é verdade já está aí pronto para fazer a cobrança de um escanteio a equipe do Bragantino o Victor Cuesta já se mostra preocupado o time do Inter sabe que a bola aérea do Bragantino é forte eles tem bons jogadores o Dalot já está se posicionando ali na entrada da área mais uma vez o Ligueiro já está ali junto com ele todo mundo subindo junto para tentar fazer aí arrancar um crimezinho no Beira Rio lembrando sempre que o nosso patrocínio é de Dark Service Telecomunicações e Informática soluções centrais VoIP para ligar você com o Novo Mundo ligue 361-9797 o Arroba Boleiro treinar siga Arroba Boleiro treinado no Instagram entre em forma Evirium Boleiro e também é claro a nossa rádio Stoner do nosso querido Alexandre Gullis e a sua conexão com o mundo do rock Jonathan o Inter já fez as suas três substituições entrou o lindoso o Johnny e o Marcos Guilherme mas tem alguma outra algum outro nome que você acha que poderia fazer uma mudança positiva no time do Inter nesse segundo tempo? Considerando os nomes aqui a gente pode ressaltar o Nonato que pode entrar e quem sabe dar um acréscimo nesse time do Inter ainda mais ou quem sabe o Peglo o Maurício o Peglo pela atuação que teve principalmente no Grenal substituindo o Caio Vidal mas já que o Marcos Guilherme foi o que principalmente entrou no Caio Vidal no lugar do Caio Vidal eu acho que talvez assim o Nonato ou o Maurício nesse time do Inter para a segunda etapa do mais não acredito que façam grandes mudanças visto até o Leandro Leandro Fernandes aí colocar nesse time do Inter para o andamento da partida no lugar do Yuri Alberto para deixar o jogador descansado para a próxima partida contra o Atlético Paranaense poderia ser uma das alternativas eu Pedro mas para acrescentar eu acho na minha opinião que seria melhor colocar ou o Nonato ou o Maurício é o Maurício aí que na minha humilde opinião é uma das melhores trocas que já foram feitas na história do futebol brasileiro o Maurício para quem não sabe foi um jovem jogador que veio do Cruzeiro e o Inter mandou em troca o William Potker que por muito tempo foi uma opção da equipe do Inter mas já não vinha tendo boas atuações há um certo tempo no Colorado e o Maurício chegou bem aí fazendo a sua função muito bem já fez até gol contra a equipe do Fluminense Fala Jonathan E a gente destacando essa troca foi bem mais com a gente comparando meio que Grêmio e São Paulo na situação entre Luciano e Everton digamos que o Inter é o São Paulo e o time do Cruzeiro é o Grêmio foi bem mais benéfico para o Inter do que para o Cruzeiro por causa que o Inter conseguiu aproveitar conseguiu um jogador que sabe tocar muito bem a bola tem bastante presença de área e enquanto a equipe do Cruzeiro que apesar do Potker ter tido destaque em algumas situações não conseguiu engrenar com o Potker na Série B do Campeonato Brasileiro é o Inter tentava uma chegada agora pelo seu lado esquerdo trabalhando muito por aqui com o Patrick Patrick já passamos da casa dos 35 desse segundo tempo Jonathan se nada mudar eu estou tendendo a escolher o Patrick como meu craque boleiro treinado e eu estou com o Edenilson vai ficar então aí na mão da nossa atividade depois a gente quando acabar o jogo a gente dá os nossos pareceres defende os nossos candidatos mas tanto o Patrick como o Edenilson qualquer um dos dois que for escolhido são dois nomes do time do Inter nesse jogo eu tenho aqui no meu relógio no meu tempo de partida 37 já alcançado nesse segundo tempo o Inter que vai conseguindo um bom resultado vai se mantendo na ponta de cima da tabela lembrando o Flamengo que é um time muito perigoso joga amanhã um time que na minha opinião é o possível grande adversário além do Galo porque eu já dou o São Paulo como vencido não só pela tabela mas pela fase que vive é exatamente não venceu nesse ano de 2021 não é Pedro não conseguiu vencer ainda teve as suas partidas até pegar o retrospecto aqui do time do São Paulo a gente está indo em fevereiro já passou um mês é exatamente não venceu no mês de janeiro imagina isso o São Paulo ele jogou no dia 6 de janeiro perdeu para o Bragantino para o 4x2 jogou até o dia 10 de janeiro está chegando pelo lado esquerdo a bola é trabalhada por um tubarão botou no meio passa por todo mundo o Claudinho estava posicionado Claudinho estava posicionado na entrada da área ela ainda sobrou lá com o Arturo o Moisés chegou rente ali para tirar a bola dele e agora cai no chão sente fortes dores aí o camisa número 20 do Inter o Moisés mas o Bragantino assustou ali uma bela chegada pelo lado esquerdo de ataque com o jogador Bruno Tubarão aí fazendo uma boa entrada uma boa participação nesse segundo tempo depois de muito tempo parece que demorou para se adaptar dentro do jogo mas agora aí fazendo uma boa investida mas segue aí o teu parecer Jonathan lembrando que segue 2x1 para o Inter no Beira-Rei exatamente mas estou ressaltando exatamente bem depois do lançamento para a esquerda o cruzamento feito dentro da área estava esperando alguém para finalizar aquela bola só que a bola acabou saindo do outro lado só fez a cobertura o Moisés saiu para a linha lateral lateral favorece o Inter pelo lado esquerdo no seu campo defensivo e o Moisés segue caído aí com fortes dores aí pelo jeito vai ter que ser atendido vai ter que sair de campo o Inter no momento com um jogador a menos quando vai pintar a troca viu vai sair o Yuri aberto para a entrada do Abel Hernandes na equipe colorada Pedro é está saindo aí então o centroavante Yuri Alberto para a entrada do Abel Hernandes a lateral ali foi marcada até para o Bragantino não foi uma lateral o jogador do Inter mandou a bola para fora a bola acabou saindo e o jogador do Bragantino devolveu só acompanhando a bola foi em direção a linha de fundo fala Jonathan quarto jogador que pode ser suspenso no jogo contra o Atlético Paranaense que o Abel coloca o Abel Hernandes também tem cartão amarelo então o Abel vai muito na confiança desses quatro jogadores aí para não perder algum jogador só que ele se decepcionou com um o Rodrigo Dourado ele tirou e mesmo assim o Dourado conseguiu sua suspensa o treinador tira para o cara não levar cartão amarelo o cara toma cartão amarelo um lance que a juiz deu a favor do time exatamente tipo oi? como assim? não dá para entender o Pedro o Rodrigo Dourado não é que vai ter que correr umas 20 voltas em volta do Beira Rio depois de punição por esse lance é com certeza e está saindo o Arthur viu no Bragantino para a entrada do Coelho camisa número 28 na equipe do Red Bull Bragantino viu outra substituição que eu não concordo viu o Arthur estava jogando bem até agora pois é o Maurício Fabieri tirou o trio de frente que é um dos destaques do Bragantino no jogo tirou o Arthur o Ítalo e o Elinho então aí o Maurício Fabieri como eu posso dizer de uma maneira não convencional tentando buscar o gol de empate é está parecendo os treinadores aí que eu me irrito muito facilmente viu com as trocas mas tudo bem é é que eu volto a dizer como eu disse nas partidas passadas viu Pedro não dá para entender a cabeça desses treinadores não dá mesmo e Jonathan o Thomas te dizer que eu estou acompanhando o pessoal na interatividade e eu acho que eu já perdi eu acho que já está eleito o nosso goleiro vamos ver vamos ver ainda não acabou ainda vamos seguindo vamos seguindo mas eu sigo eu sigo com o meu voto para o Patrick foi muito bem um golaço no início do jogo e querendo ou não foi o jogador que deu o pênalti para o Inter a bola foi dele ali no pênalti que o o Odenilson bateu mas o Odenilson é o maestro desse meio de campo colorado e vem tentando chegar a equipe do Bragantino troca passes no seu campo defensivo ali fica a bola aí para o Léo Ortiz e o Liga e para o Inter enquanto eles ficarem trocando a bola lá atrás é favorável aqui do Colorado vai trocar Raul balança ali com o Odenilson tentando a jogada recua mais uma vez atrás fica trocando passes e vem com a troca então Jonathan olha quem é que vai sair justamente o que tu está escolhendo de craque boleiro treinado o Patrick sai camisa número 88 pré-entrada do 18 Leandro Fernandes é o quinto jogador que está com cartão que está a um cartão de ser suspenso na próxima partida e ele colocou no time viu Pedro é eu poderia ser maldoso o João que não é o caso é só que tudo bem e eu poderia dizer que o Abel está botando o Leandro Fernandes exatamente para levar o cartão amarelo então por que não fez reclamação em vez do Dourado fazer reclamação por que não foi o Leandro Fernandes tipo oi estratégia completamente errada eu acho na minha opinião sabe estratégia completamente errada deveria ter sido o Leandro Fernandes ir lá reclamar não sei ele fala ele fala espanhol que falasse que xingasse espanhol não tem problema mas pelo menos fosse ele em vez do Dourado porque o Dourado é mais jogador do que ele e é uma das ferramentas principais desse time do Inter é um dos capitães o principal capitão quando ele sai o Denilson assume a braçadeira mas então o Inter ficando sem seu capitão para o próximo jogo então está saindo o Patrick Autor do golaço do primeiro tempo e o cara que fez o Inter ganhar um penalti no segundo para a entrada de Leandro Fernandes com a camisa 18 e a Cacatua colorada está em campo com o seu penteado com o seu penteado esse é um apelido que a minha mãe Roseli Isalto deu para ele chamo ele de Cacatua por causa do do penteado exótico vamos colocar estilo Neymar exatamente vem trocando passos agora o tipo do Bragantino tentando sair no seu campo defensivo a gente fala a gente está falando aqui algumas vezes por um tempo falando até das trocas do Inter e o Bragantino tem a posse mas parece que o Inter colocou ali uma parede ali no meio de campo o Bragantino troca passos muito no seu campo defensivo o Abel Hernandes o próprio Leandro Fernandes também está se esforçando muito na marcação o Inter fecha os espaços no meio de campo o Bragantino fica trocando passes entre os seus zagueiros o Ortiz agora fez a abertura com o Liger a bola chega até onde está colocado o Everson vai tentar subir por ali o Rodrigo Lindoso já está posicionado para fazer a marcação o Patrick já fecha junto com ele o Leandro Fernandes fecha junto com ele o Marcos Guilherme também a bola vai um pouco mais atrás então está colocado o Raul faz a abertura Claudinho lindo passe de calcanhar do Claudinho fez a abertura chegou aqui onde está colocado o Everson Rodinei aperta ele por ali volta mais atrás com o Claudinho enquanto o Bragantino fica trocando passes perto do círculo central do gramado é bom para o Inter Jonathan exatamente porque impede os investidos da equipe do Red Bull Bragantino mas ao mesmo tempo perigosa né porque tu lembra da jogada do primeiro gol da equipe do Red Bull Bragantino e que foi um lançamento do meio do campo onde conseguiu achar bem colocado ali o jogador Ítalo para depois a finalização do Elinho então é boa mas também não é boa é bom o Inter tentar ficar com essa bola o máximo possível ainda mais para confirmar esse resultado de 2x1 favorável a equipe colorada Pedro é e continua trocando passes do time do Bragantino a bola fica balançada agora com o Bruno Tubarão tem que 4 então está colocado o Raul o juizão parece que está na finalização é isso que eu ia perguntar Jonathan é isso mesmo mais 6 minutos nesse segundo tempo exatamente um pouquinho mais de sofrimento viu Pedro mais 6 minutos vamos até 51 nesse segundo tempo vamos até 51 eu tenho aí a gente falou não é os 10 dados lá no Mineirão mas é bastante tempo 6 minutos de acréscimo mas é justo teve revisão de pênalti teve muita gente sendo amarelada teve aqui deixa eu contar teve 9 substituições nesse segundo tempo então é justo o tempo de acréscimo dado pelo Sábio Pereira Sampaio né Jonathan eu também concordo pelo tantos eventos que aconteceu justamente eu concordo plenamente o número de substituições o cartões amarelos a revisão do VAR os atendimentos depois das faltas recebidas nessa segunda etapa principalmente é justo esses 6 minutos de acréscimo até me arrisco dizer que poderia ter sido até um pouquinho mais viu Pedro mas acho que 6 minutos está de bom tamanho até para não prolongar muito e já confirmar logo essa vitória até porque eram vários pequenos eventos mas não teve nenhum grande evento que parou o jogo só aquela análise do VAR que foi até muito rápida não teve aquela grande lesão que parou há muito tempo mas como teve muitos eventos em tempos diferentes várias trocas aquela revisão teve falta teve tudo mais acho que os 6 minutos está de bom tamanho e agora o Inter tenta trocar passos no seu campo defensivo cai ali no meio o Edenilson foi derrubado ali pelo Raul tem que fazer um recor então está colocado o Marcos Guilherme já fica ali no chão o Edenilson pede atendimento e agora o Inter vai tentar segurar do jeito que puder qualquer jeito que o Inter conseguir segurar essa vitória agora é válida Jonathan é exatamente mas também não dá para ficar muito apático também na partida não é Pedro ficar fazendo jogada feia assim isso daí tira um pouco do brilhantismo da campanha que o Inter está fazendo nesse campeonato brasileiro é bom por resultado segurar o resultado é importante é importante só que deixar uma hora pode acabar sendo penalizado por causa disso a gente já viu times acabar segurando demais o marcador segurar demais o resultado ainda mais com um gol de diferença e acabar sofrendo o reverso por causa disso então é bom mas também não é bom não sei se tu me entende sim com certeza e agora vem chegando o time do Bragantino mais uma vez Bruno Tubarão lançado pela esquerda jogada individual botou na área Lomba Lomba faz uma bela defesa agora o time do Bragantino tentou crescer tentou ali ser mais ofensivo é o que a gente estava falando Jonathan não pode dar chance ao azar o Bragantino é uma boa equipe tenta se desenvolver nas jogadas individuais o Bruno Tubarão que a gente até criticou a entrada vai aí tentando fazer a diferença vai muito bem botando a bola dentro da área o Lomba tem que sair fazer uma boa intercepção chegamos já estamos quase aí na casa dos 48 13 minutos para se confirmar essa vitória que vai manter o Inter lá na ponta de cima da tabela é e justamente o Bruno Tubarão das apostas desse time do Barbieri foi que fez toda essa trama de fazer o cruzamento para dentro da área ainda bem que o Lomba estava esperto o Lomba que não foi assim muito exigido nesse segundo tempo mas o time do Bragantino é uma equipe muito perigosa que vai comandando a posse de bola na partida visto que já tem 65% de posse de bola contra 35% do Inter mas o placar é 2x1 para o Inter nesse momento na informação boleiro treinado Pedro é aquele negócio a bola a bola na rede conta mais do que a bola no pé então por isso o Inter vai vencendo vai fazendo os 2x1 o Bruno Tubarão tentando fazer mais uma jogada chegamos agora a casa já dos 49 minutos de partida o Braga tenta trocar passes ainda no campo defensivo o Inter fica sem a bola na maioria do tempo agora conseguiu recuperar ela fica trabalhada com o Lucas Ribeiro pelo meio vai ter que fazer o balão fazer a abertura até onde está colocado o Abel Hernandes Abel Hernandes caiu lá para o lado esquerdo do jogo não está centralizado parece que o Inter está um pouco desorganizado no seu campo ofensivo até não ter a necessidade de marcar já o terceiro gol seria interessante manter essa necessidade o time parece um pouco mais desorganizado Abel Hernandes vai tocando mais atrás até o estar colocado o Edenilson trabalha pelo meio ali o time do Inter o maestro colorado o Edenilson o camisa número 8 clássico ali do time do Inter que na minha opinião é uma das a melhor contratação do Inter dessa temporada Jonathan não sei se você concorda foi o Edenilson não ter ido para a Arábia concordo concordo porque justamente se tivesse o Edenilson acho que o Inter não chegaria tão longe quanto chegou até agora e claro além das finalizações que ele faz os chutes que ele faz um excelente cobrador de pênalti então um pênalti convertido para o Edenilson principalmente entre decisões assim tu pode ter certeza que isso vai ter viu Pedro mas concordo contigo o Edenilson é a contratação de ele não ter ido para a Arábia realmente é e agora o Moisés vai tentar fazer essa jogada cobrando o lateral está lá pelo lado esquerdo colorado segura bem por ali o Marcos Guilherme triblou bem para o meio encostou o Leandro Fernandes a batida escanteio saiu por ali agora a bola em escanteio o Leandro Fernandes conseguiu botar a bola dentro da área conseguiu até a finalização seria perigosa mas acabou desviando eu acho que ele foi no Líger estava em cima dele ali o zagueirão número 4 para fazer agora agora o Inter parece estar retomando um pouco mais o controle das ações está indo um pouco mais à frente até para não deixar o time do Bragantino crescer demais Jonathan é exatamente foi muito esperto ali o jogador da equipe do Inter o Leandro Fernandes conseguindo ali a bola em cima do marcador ali agora favorece o Internacional para fazer a reposição ganhando uns segundinhos preciosos aí para confirmar o resultado 2x1 para a equipe do Inter na informação Rádio Stoner é o Inter aí que por enquanto olha eu já vi time não ter pressa para cobrar escanteio mas o Inter está fazendo agora olha parece que não quer cobrar esse escanteio tudo bem que está ganhando já está com o tempo a seu favor mas agora segura muito tempo aí para ir para a cobrança do escanteio a equipe do Inter já estamos chegando aí perto da casa dos 50 minutos e meio 30 segundinhos está perto de acabar o jogo eu acho que o escanteio pode ser o último lance da partida está se preparando para fazer o levantamento do próprio Leandro Fernandes vai ficar com a bola Leandro Fernandes o levantamento tira a zaga do Bragantino fica ali pelo meio pode sair o árbitro já vai se posicionando no meio de campo será agora faltou 10 segundos levantou o braço e a pita sábio Pereira Sampaio fim de papo no beira Rio vitória colorada vitória importante uma vitória fundamental para as pretensões coloradas muito bem no jogo hoje principalmente na estrela individual dos seus jogadores Edenilson sempre ele sendo decisivo o camisa 12 o camisa 8 o colorado o camisa 12 também foi um destaque o Marcelo Omba também na minha opinião jogou muito bem mas o destaque claramente foi o Edenilson marcou o gol de pênalti foi decisivo mais uma vez comandou o meio de campo auxiliado pelo Patrick que faz mais uma vez uma boa partida e o Inter na raça na vontade mesmo tomando o gol de empate conseguir ir para frente para cima do Massa Bruta fazer o resultado e está cada vez mais perto já está assim olha tentando alcançar a taça do tetra brasileiro Jonathan mas como diria o Vinícius está com a mão na taça o que aconteceu no Inter no segundo tempo ali é de perceber como eu disse o Abel ia conversar com seus jogadores para a segunda etapa e conseguiu segurar principalmente o resultado e achar um gol ali naquele pênalti que justamente não foi eu acho que não foi mais benefício do Inter foi mais malefício da equipe do Red Bull Bracantino que teve na sua única falha digamos assim nesse segundo tempo aí o Inter aproveitou conseguiu um pênalti onde o Inter não tem nada a ver com isso estava com eficiência o Patrick posicionado à esquerda onde o jogador da equipe do Red Bull Bracantino acabou deixando o braço e acabou o Edenilson convertendo o gol deixando sem discussão ali o Inter que no segundo tempo apesar da pressão do Red Bull Bracantino no tempo inicial e na grande parte da partida conseguiu segurar o resultado aí e sustentar essa vitória de 2x1 que o beneficia e deixa 5 pontos do vice-líder podendo ser 4 se o Flamengo vencer amanhã a equipe do Esporte mas a gente ainda tem muita coisa para rolar vai bem e vai concentrado agora para a próxima partida contra o Atlético Paranaense visto que se o Inter não tivesse ganhado as coisas poderiam ser bem piores hein Pedro é as coisas poderiam ser bem ruins para o Inter se não tivesse conseguido esse gol de pênalti no segundo tempo mas Jonathan eu ouvi muito e a gente conversando também falava a imprensa disse muito essa semana que um um dos maiores forças do Bragantino pode ser também uma das suas maiores fraquezas e hoje eu vi isso no time do Bragantino que a gente estava acompanhando aqui que é um time muito jovem é um time com jogadores muito jovens muito inexperientes que por um lado é a maior força do Bragantino que são jogadores que normalmente não tem medo de arriscar jogadores com muita personalidade que vão para cima como é o caso do Claudinho do Arthur do Elinho do Ítalo são jogadores de frente muito poderosos tanto que conseguiram numa jogada muito bem trabalhada dois estavam dentro da pequena área para fazer o gol do Bragantino em cima do Inter no primeiro tempo mas o pênalti que foi cometido ali pelo Everton o lateral direito que é um jogador de apenas 21 anos é mais novo que eu o Everton foi aquele lance de inexperiência ele foi marcar o Patrick com o braço aberto e aí no que o Patrick levantou e a bola resvalou no braço dele na minha opinião acho que o Patrick nem percebeu aquele toque porque foi um toque muito sutil na mão do Coisa o Moisés estava lá para marcar o pênalti o Patrick até esboçou uma reação mas foi aquela coisa mais mais sutil me lembrou muito Jonathan o lance até que muita gente no Rio Grande do Sul não gosta de lembrar mas naquela semifinal contra o River Plate o lance do Bressan que foi puramente uma bola temerária o desvio é mínimo na mão tanto naquele lance quanto nesse é um desvio mínimo mas cara a bola na mão na área é pênalti o problema foi que na minha opinião o Everton nesse lance foi não quero dizer irresponsável porque é um jogador que joga muito bem que estava fazendo uma aberta mas foi não pensou muito bem no posicionamento do braço dele acabou ficando com o braço aberto no que a bola bateu não tinha muito o que fazer ali dentro da área é e eu tinha acrescentado mais um lance que foi no segundo lance do segundo gol do Red Bull porque o Red Bull poderia ter feito o gol da virada no primeiro tempo aonde o jogador da equipe do Red Bull se não me engano era o Ítalo ou era o Elinho não lembro acho que era o Ítalo naquele lance é o Ítalo né ele dominou com o braço ele em vez de posicionar o braço atrás ele posicionou o braço a frente então o juiz ia perceber que ele ia levar vantagem em dominar a bola e chutar essa bola rente cruzada para o gol para fazer o segundo se ele tivesse posicionado atrás e dominado-se a bola com o peito ele ia conseguir dominar a bola melhor ou ia conseguir uma oportunidade melhor de acabar fazendo o gol ali mas não foi isso que aconteceu então o Red Bull perde realmente por causa da sua inexperiência mas que é um time que vai incomodar muito e essa agorizada sem dúvida na passagem dos anos adquirindo experiência vão ser grandes jogadores no futuro quem sabe até alcançar uma seleção brasileira tanto do lado do Inter quanto do lado do Grêmio porque o Inter também tem jogadores jovens mas conta com a experiência de jogadores mais consagrados até com principalmente o nosso craque boleiro treinado o Edenilson exatamente então já vamos abrir os votos tu pode até botar os nossos dois votos da audiência na tela para o Edenilson muito bem votado eu vou fazer a menção ao Patrick que na minha opinião mais uma vez foi muito bem a Isabel Rosa também dizendo que o boleiro é o Edenilson e o nosso craque o nosso narrador quase que oficial de jogos da dupla Grenal a maioria dos jogos acaba sendo o nosso querido Alexandre Gullis narrando nós somos todos fãs de Alexandre Gullis e aí o nosso narrador também deixando a opinião de que é o Ed como boleiro treinado uma boa escolha na minha opinião eu sei que tu concorda Jonas depois eu vou deixar tu dar o teu parecer sobre o Edenilson mas eu vou dar o meu voto para o Patrick até porque já está decidido tu pode até botar depois na tela o Edenilson como o nosso craque boleiro treinado mas o Patrick é um cara que ele foi muito criticado por muito tempo pela torcida do Inter e é um jogador que tem muita personalidade quando o Inter fica apertado fica sem ter muitas opções para sair ele é o cara que tenta o drible que tenta fazer o seu lance mais de jogar individual até tem o lance categórico quando ele vai na linha de fundo fica dando bundada no zagueiro para tentar passar pelo fundo todo mundo fica fazendo piada com esse lance mas que é uma jogada que normalmente funciona ele normalmente consegue passar pelo lateral em direção à área quando ele faz ali o Labunda na bandeirinha de escanteio ali a homenagem é o Laboba do Andrés da Alessandra e tem o Labunda do Patrick quando vai passar pelo Maracanã o Labunda mas é um grande jogador alguns outros destaques que eu queria dar também pelo lado do Red Bull Bergantino mais uma vez é chovendo molhado mas o Claudinho é muito incrível ver esse jogador jogar tu percebe que ele tem um toque diferenciado na bola aquele cara que bota na bola levanta a cabeça e sai um passe que ninguém estava pensando jogador muito diferenciado e um destaque na minha opinião que participou muito do do time do Bragantino também foi o Arthur que na maioria das vezes como a jogadora estava muito ali pelo lado dele participou muito bem fez alguns lances bem perigosos em cima do Moisés que começou bem mas defensivamente falhou nesse jogo de hoje mas também o Arthur sendo o destaque o meu voto vai para o Patrick e tu e a audiência escolhem o Edenilson que foi querendo ou não o homem que decidiu a partida mais uma vez então aí o nosso craque boleiro da partida é o Edenilson Jonathan já que a gente é a última jornada do fim de semana agradecer de janeiro também agradecer a todo mundo que esteve com a gente nesse mês de janeiro e dar uma repassada nos jogos nos últimos jogos que a gente teve no final de semana ontem teve a final são dois jogos que na minha opinião estão inteiros ligados vamos até começar por ordem cronológica o Juventude subindo para a Série A na sexta-feira uma jornada que a gente estava brincando durante a transição que era em tua homenagem o cara que sempre acreditou no futebol do interior e pôde ver os portugues transmitindo a subida do Juventude que jogou na minha opinião com extrema naturalidade com cara de time de Série A aquele jogo contra o Guarani porque não é fácil jogar lá no Bringo de Ouro da Princesa o estádio colapso do Cajá o Guarani tem um grande time com grandes jogadores nessa história e o Cajá que é o dono do time foi muito bem o Vinícius errou a aposta dele ele falou que o IAC do Grampola acabou errando assumiu a responsabilidade e então falar um pouquinho dessa subida do Juventude que vai ser a terceira força do Rio Grande do Sul na Série A e como a gente brincou na transmissão dá para botar Caxias do Sul no mapa da Série A da CBF brincando de novo aparente do Vinícius Alves que eu sempre falo é que o Vinícius sempre destaca durante as transmissões ontem contra Palmeiras e Santos e depois contra o Juventude ali ele sempre fala conheço fulano que não sei parente do Vinícius ah é parente que não sei o que que meu vizinho conhece que nem ele estava falando ontem do Bruno Lopes Luiz Adriano Luiz Adriano ele está falando ah eu tenho um vizinho um amigo que conhece não sei o que que morou perto não sei o que daí ele disse não parente do Vinícius é tudo parente do Vinícius porque tudo o Vinícius conhece né mas vamos lá vamos destacar na sexta-feira tá então repassando os jogos da série B o Juventude venceu a equipe do Guarani por 1 a 0 e o Brasil de Pelotas acabou conseguindo acesso né terminando a terceira colocação do campeonato brasileiro com 61 pontos e a Chapecoense foi a grande campeã do campeonato brasileiro nos jogos nos dois jogos super disputados né a Chapecoense venceu por 3 a 1 a América que ficou como vice acabou vencendo por 2 a 1 essa partida contra o Havaí e o Brasil de Pelotas acabou perdendo para a equipe do Vitória por 1 a 0 esses são os maiores destaques que a gente pode trazer aqui da série B então com a série B finalizada então quem conseguiu o acesso então foi Chapecoense América Juventude e Cuiabá quem conseguiu descenso foi Figueirense Paraná Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste eu volto a reiterar viu Pedro a série C do campeonato brasileiro também vai acho que as 3 principais divisões vão estar muito boas de transmitir no ano que vem visto que não vai ser porque foi rebaixado que Figueirense e Paraná vão perder a tradição viu na série C então a gente vai ter aí Figueirense e Ipiranga vamos ter Ipiranga e Figueirense vamos ter Ipiranga e Paraná vai ser grandes jogos aí que a gente vai poder transmitir na Neosports Rádio com certeza ali vai ser bem legal da gente acompanhar ontem a gente teve antes da final da Libertadores de ontem falar também do Breno Lopes que saiu do Juventude para decidir o campeão da América para quem não viu ainda vale dar uma checada na entrevista do Lisca técnico do América Mineiro fazendo duras críticas à arbitragem depois da rodada final dizendo aí que o América foi prejudicado nas rodadas finais o Lisca é daquele jeito teve chamada de atenção para o Daronco que foi o árbitro de Chapecoense e Chapecoense e confiança que foi o jogo que deu o título para a Chape que teve um pênalti marcado aos 52 minutos do escritório o Lisca nasceu aí além do Daronco falou mal da arbitragem do jogo dele também sobrou até para o Gaciba o Lisca ameaçou saída coletiva então aí o Lisca doido aí mandando mais uma das suas com fortes reclamações eu não acompanhei esses jogos então não sei se eu posso dar razão ao Lisca ou tirar a razão do Lisca não vou fazer juízo de valor das reclamações dele sem ter acompanhado mas deixou aí toda a sua indignação porque querendo ou não foi um trabalho genial do Lisca lá no América Mineiro é mas Pedro a gente sabe que o futebol não é justo aí a gente continua duvidando daquela partida entre Remy e Londrina lá no Mangueirão que não deu acesso a Ipirão é exatamente mas tipo não dá para ficar reclamando muito da arbitragem o tempo todo e tal a gente sabe que o futebol não é justo mas é que se tu ficar reclamando todo mundo exalta o trabalho que o Lisca fez principalmente nessa temporada de 2020 e a não ter ganhado um título olha o campanha que o cara fez na Copa do Brasil olha o campanha que o cara fez no Brasileirão Série B olha os times que ele acabou eliminando dentre eles o Inter e o Corinthians e tal ninguém está duvidando do tamanho do empenho do trabalho dele ele recebeu já proposta de fora uma proposta boa rentável para ele agora ele vai ficar discutindo por causa de lance e tal coisa perder um título olha e fazer essas ameaças aí parece que está se tornando comum ficar fazendo ameaça né então não é bom sabe que mancha o repertório do treinador ainda mais se o treinador almejar ir para a Europa futuramente né imagina vai querer um treinador assim que fica ameaçando tudo que é coisa eu acho que não seria bom para ele não mas mas tirando isso olha o Lisca tem todos os méritos viu pela campanha que fez na Série B pela campanha que fez na Copa do Brasil aí deveria ir muito mais longe aí quem sabe futuramente assumir um gigante do futebol brasileiro o que é o caso seria do América né ele assumindo na Série A já que o América está entre os 20 melhores hoje né na temporada 2021 só que pode assumir ainda o time com mais grandeza ainda só ele querer né Pedro e mais aporte financeiro também né que é para não falar que o América não é um time grande até porque está disputando a Série A tem que ser um time grande mas talvez com mais aporte financeiro aí que permite um trabalho mais com mais opções né exatamente uma equipe mais estruturada quem sabe uma equipe de pré ou de libertadores na América porque não né então e ele ainda porque não pode fazer história ainda quem sabe nessa temporada 2021 ele permanecendo no América né ele pode chegar deixar o time entre os primeiros colocados no campeonato brasileiro e levar o América para a Libertadores de 2022 tudo é possível só é o Lisca continuar tendo o seu trabalho e continuar continuar fazendo o seu trabalho e evitar chateações aí porque pode acabar pegando mal para ele né sim então né agora sim falar da final de ontem a gente de ontem teve a final da Libertadores o Palmeiras se sagrou campeão contra o Santos num gol aos 52 minutos da final e né se o Juventude brilhou na sexta brilhou também no sábado né Jonathan o Breno Lopes saiu lá de Caxias acabou saindo do Juventude no meio da temporada para decidir a Libertadores do Palmeiras como disse o Vinícius subiu para a Série A na sexta e já estava sendo campeão da América no sábado exatamente e ficou feliz ao quadrado ao quadrado realmente né vezes dois vezes três vezes quatro dependendo de qual a emoção que teve o Breno Lopes mas conseguiu ajudar a campanha do Juventude a conseguir subir para a Série A e ser campeão com o Palmeiras 1x0 sobre a equipe do Santos gol marcado por ele aos 53 minutos da segunda etapa com esse resultado como era jogo único no Maracanã teve participação de torcida há muita reclamação porque tinha gente sem máscara viu e a gente ainda está no meio de uma pandemia mas enfim a gente citou bastante isso ontem né na minha opinião uma incompetência da Comebol e da Prefeitura do Rio de Janeiro de ter liberado e o que mais chamou atenção no jogo para mim para o Vinícius é que assim liberaram 10% do público do Maracanã em vez de usar todo o espaço do Maracanã para espalhar bem as pessoas para manter o distanciamento social botaram num espaço reduzido então no fim das contas não era um espaço um estádio de 70 mil pessoas com 7 mil era um estádio de 70 mil pessoas que tinha 7 mil pessoas num espaço de 15 então no fim das contas não fez muita não tinha muita proteção é eles não pensaram direito Pedro não pensaram direito e eu duvido mas eu posso reiterar outra coisa viu acho que não pode também não ser muito culpa dessas pessoas que organizaram mas é que duvido eu duvido que todas as pessoas iam cobrir a risca as recomendações eu duvido que na hora da comemoração do gol do Palmeiras ou de algum lance assim perto da partida eu duvido que as pessoas iam ficar distanciadas sabe uma cadeira aqui uma pessoa aqui e aí duas três cadeiras mais adiante outra pessoa não iam não a emoção é muito grande Jonathan é o maior título no caso do Palmeiras que ainda não foi campeão mundial tem a chance agora contra o Bayern de Munique é o maior título da história do clube e lógico que todo mundo vai querer comemorar da maior maneira possível então cabe a as entidades que tem o poder de limitar isso pelo menos cercear as opções mais danosas tipo assim a prefeitura de São Paulo por exemplo não vai ter como segurar os associadores que o Palmeiras que vão sair as ruas mas a Comebol e a prefeitura do Rio tinham como evitar que esse aglomeramento acontecesse dentro do Maracanã justamente isso mas é que não iam não iam ter sei lá quem sabe estrutura capacidade para poder para conter as pessoas todo o tempo então por isso que acabou o que aconteceu enfim o Palmeiras se sagrou campeão venceu por 1x0 a equipe do Santos foi para o seu terceiro não foi para o seu segundo título na história da Libertadores da América e agora disputa o Mundial de Clubes vai pegar o vencedor se eu não me engano de Tigres e Juan Caio se eu não me engano é alguma coisa assim Tigres e o San Yudai e o San Yudai exatamente então provavelmente o Tigres é um projeto para ser campeão mundial desde 2015 eu acho que o Tigres pode acabar fazendo eu não sei viu Pedro não é querendo é um confronto não é um confronto duro não é querendo desmerecer o Palmeiras ou zicar o Palmeiras mas mais para avisar porque os os times normalmente pegam equipes bem mais fracas entendeu e mesmo assim às vezes ocorrem erros de percurso e as equipes são americanas acabam eliminadas é o caso propriamente do Internacional em 2010 contra o Mazembe em 2013 o Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho contra o Raja Casablanca são times mais fracos mas no caso do Palmeiras é um time muito forte é um time com muita tradição é um time com muito investimento a folha salarial do Tigres bate com a do Palmeiras que também é uma das maiores do campeonato brasileiro então aí se o Tigres vender a vaga na final para o Palmeiras eu tenho certeza que não vai ser barato isso é verdade e Pedro eu me arrisco a dizer a gente vai já fazendo a progressão visando a partir de quinta-feira que vai ser a partir de quinta-feira o jogo entre Palmeiras e o time que vai vencer eu acho que é na quinta-feira agora sim é na quinta-feira aí eu me arrisco a dizer que a gente vai ter mais uma zebra porque a partida de ontem do Palmeiras contra o Santos meu Deus foi de dar sono principalmente o primeiro tempo grande parte do jogo foi de dar sono se o Palmeiras vai jogar olha que é recente não é que nem Grêmio e Inter que ficavam jogavam o Inter no caso jogou meses depois o Mundial de Clube o Grêmio jogou isso é o Grêmio jogou duas semanas depois que bateu o Lanús mas tipo o Palmeiras vai jogar já na sequência e se o Palmeiras tiver o mesmo ímpeto que jogou contra o Santos meu Deus eu acho que o Tigres vence aí vence até com uma supremacia viu Pedro ah sim pois é bom então aí desejando toda a sorte aí ao a equipe do Palmeiras provavelmente nós vamos transmitir esse jogo o Alexandre Gullis lembra bem o Nacional de Medellín 2016 vou botar aí na tela também Jonathan foi outro time sul-americano que deixou a desejar e acabou caindo o River o próprio River o River não foi afinal contra o contra o Real Madrid se eu não me engano era o Real se eu não me engano era o Real foi eliminado pelo Allain foi eliminado pela Allain a última a última a última Champions League do Cristiano Ronaldo no Real Madrid foi eliminado pelo Allain nos pênaltis mas então foi em 2018 2018 a última depois o Liverpool se sagrou campeão em 2019 e o depois o o Bayern de Munique agora em 2020 é o campeão da Champions League que vai pra então tá terminando então a nossa jornada agradecer a todo mundo que esteja com a gente Jonathan só antes da gente sair passar o pessoal como é que fica os seis primeiros na tabela ali mostrando então Inter e Grêmio pra ver como é que fica a situação das duas equipes na tabela nessa trigésima segunda ou 33ª rodada terceira 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 aqui ó já colocando aqui na tela terceira terceira rodada bom vamos lá o Internacional líder com 65 pontos 19 vitórias aí no Campeonato Brasileiro seguido pelo Atlético Mineiro com 60 pontos tem os meus 33 jogos o Flamengo tem 58 tem uma partida a menos joga contra o Esporte amanhã e o São Paulo tem 58 pontos já jogou na rodada perda pro Atlético Fluminense por 2 a 1 o Palmeiras fecha o G5 com 52 pontos ainda joga na rodada contra o Botafogo pode ir a 55 são 5 primeiros colocados fechando o G7 a zona da Libertadores tem o Grêmio com 52 pontos já tem 33 partidas empatou com Curitiba nessa tarde em 1 a 1 e a equipe do Fluminense com 50 pontos joga ainda às 8h30 o partido que deve começar a qualquer momento contra a equipe do Goiás se vencer vai tirar o Grêmio na sexta colocação vai ficar na sétima colocação o próximo adversário do Inter é o oitavo colocado com 45 pontos e só pra destacar os 4 últimos colocados o Fortaleza 35 Goiás 29 Coritiba 28 e o dá pra se considerar praticamente rebaixado o Botafogo se perder praticamente já dá adeus tem 23 pontos na tabela de classificação joga contra o Palmeiras na terça-feira e duvido que o Palmeiras vai deixar barato Botafogo como é que vai conseguir a façanha de ser bi-rebaixado nessa temporada é verdade Pedro e se tu me permite só vamos estudar destaque aos próximos jogos do Inter no Campeonato Brasileiro vamos destacar os 5 últimos jogos já que a gente está no final no sprint final já estamos na reta final mesmo o Inter joga quinta-feira com transmissão da Nel Sports Radio às 9 horas da noite dia 4 de fevereiro contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada depois na quarta-feira depois 6 dias depois vai jogar contra o Sport no Beira Rio na quarta-feira às 7 horas da noite pra depois 7 dias depois uma quarta-feira também às 5 horas da tarde prepare-se Pedrelias vai ser no lugar ou não sei se vocês vão transmitir a máquina da Champions que dia é? não sei não é dia 17 de fevereiro às 5 horas da tarde olha vou dizer uma coisa pra ti isso quer dizer que os deuses do futebol estão olhando pela Nel Sports Radio por quê? é dia 17, né? isso só pra te passar a informação tá? quer dizer que os deuses do futebol estão olhando por nós por quê? dia 16 olha essa semana pelo amor de Deus dia 16 de fevereiro às 17 horas um dia antes com muita sorte no mesmo horário tem Barcelona e PSG pelas oitavas de final da Champions League então aí a gente por um dia se safou aí e vamos poder transmitir esses dois jogaços um lá do futebol europeu e um do nosso campeonato brasileiro aqui então dois jogos de olha ficar mordendo o computador ouvindo a Nel Sports Radio vai ser uma semana de super jogos sem dúvida nenhuma e a gente vai trabalhar bastante vocês se preparem que vem super transmissões na Nel Sports Radio no dia 21 que é numa quarta num domingo perdão né? tem Flamengo Internacional uma partida que vai ser no Maracanã às 5 horas da tarde esse jogo aí domingo de tarde sabe da importância né? vai ser é 5 horas da tarde porque quanto horário de verão mesmo a gente não tem horário de verão viu gente? é 5 horas da tarde Flamengo Internacional e vocês vão acompanhar também na Nel Sports Radio porque depois de 24 no outro domingo tem Inter e Corinthians tem aniversário é tem Internacional e Corinthians jogando no Beira Rio aí e pode ser a rodada que fecha aí pra levantar a taça falta pouco hein? Torcedor Colorado faltam mais 5 episódios aí mais 5 episódios pra sair esse grande título se não sair antes no Campeonato Brasileiro então tá Jonathan muito obrigado pela tua participação uma jornada que teve suas complicações mas que no final teve um final feliz o Inter conseguiu a sua vitória no final da partida com o gol do Denilson que é o nosso craque boleiro treinado agradecer a todo mundo que esteve com a gente todo mundo que comentou muitos comentários hoje a participação da audiência cada vez maior a gente gosta de que vocês participem junto com a gente deixem a transmissão muito mais muito mais a cara do nosso público é isso que a gente gosta de fazer agradecer também nossos patrocinadores da Xerox, Telecomunicações, Informática Soluções e Centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo Ligue 3619797 arroba o boleiro treinado siga no Instagram arroba o boleiro treinado em Triforb e vire um boleiro e é claro o Rádio Stoner a sua conexão com o mundo do rock muito obrigado como eu sempre digo muito obrigado pela sua confiança pela sua paciência e pela sua audiência nós ficamos por aqui hoje um ótimo final de domingo uma maravilhosa segunda-feira e uma boa semana com a Neosportes Rádio um abraço e tchau tchau gente peraí tchau